Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala galera, estamos ao vivo, vocês me escutam? Perfeitamente. Muito bem. Barulhinho de banheiro, mas nota-se que você está em uma sala. É isso, é porque eu esqueci de trazer meu fone, eu ganhei um fone novo. Mas eu estou exagerando, pode ficar tranquilo. Eu ganhei um fone novo, de um amigo perigo. E Sunrise, por sinal, o melhor fone que eu já tive. E aí, e não é Jabá, tá galera? Foi o Rodrigo que deu o Rodrigo? Não, foi outro brother. O Rodrigo não dá nada para ninguém, pô. Dá para Fred. Fred tem as coisas ganhando de Rodrigo. Mas aí, eu peguei o fone e fiz o checklist, né? O fone já foi guardado. Só que esse fone não funciona com o meu laptop. E com isso, eu fiquei sem fone. Percebi, agora há pouco, que eu estava sem uma ferramenta de trabalho importante, mas fiz um teste super rigoroso com minhoca. Eu falei, minhoca, você está me ouvindo? Ele disse, estou. E pronto, então vai dar para... Ah, quer dizer que o som da gente está saindo no somzinho do próprio computador, então? É, quase sempre, maestro. Porque ele não está vazando, não. Porque geralmente quando isso acontece, ele vaza, mas não está vazando. Não, mas quase sempre eu fico sem. Eu só, faz algum tempo que eu só gravo programas sem fone. sem fone, porque... E como é que não vaza o som? Não vaza, porque tem um... Não vaza, o meu é assim, Cássio. O meu também não vaza. Várias vezes acontece que a gente faz aquele teste, tal, está vazando o som de alguém e tal. Mas eu acho que aí depende do computador, né? Era principalmente quando a gente usava o Hangouts, né? Ah, ótimo, então. Que bom. Porque faltou o podcast. Que bom que a tecnologia evoluiu. Se você não me volta, atrapalha. Pedro está dizendo que se usar o volume baixo, não tem problema, Cássio. Não tem como voltar. Se usar, né? E tem também uma tecnologia de cancelamento de eco, né? Os softwares que a gente usa já vêm com isso. A gente utiliza o StreamYard, aí ele vem com algumas ferramentas, entre elas, essa aí. E aí acaba que eu só trabalho hoje sem direto na caixinha. A diferença é que eu estou sem o meu microfone. Aí, quando eu estou viajando, eu levo só o fonezinho de ouvido, porque para não levar o microfone com a garra, com tudo, né? Com o suporte do microfone, aí eu levo só o fonezinho, porque substituí, dessa vez eu esqueci. Então, feita toda essa enorme digressão sobre fone de ouvido e eco em gravação, está declarado aberto o H-minozinho dessa semana. Se ofender ninguém. Se ofender ninguém. Vai chegar a gente, né? Vai chegar mais gente. Vai, vai. Não que sejamos insuficientes. Tenho certeza. Tenho certeza que a galera sabe que a gente dá conta aqui de carregar duas horas, três horas de resenha sobre qualquer assunto. Sem muito problema, né? Então, antes de mais nada, desejar a gente ouvindo. Fala, companheiro. Antes de começar, o que você acha que o Fred Figueiru está fazendo nesse exato momento? Dormindo? Dormindo. Dormindo? Ele sim, Mariana não. Nem o resto. É um ou outro. É assim. Não dá. Não dá. Para ser os dois ao mesmo tempo. Não dá. E não tem a carga e o plantão, não, viu? Agora. Ele está em Londres, é isso? Ele está em Londres nesse momento? É capaz dele estar sendo extraditado por poluição. Poluição Sonora. Não faça isso. Eu até mandei uma mensagenzinha para ele. Eu perguntei se ele está morto. Vai que se quiser. Porque lá ele está horas antes. Assim, o funcionário para ele lá é favorável. É 6.00 e 4.00 horas, eu acho. 6.00 e 4.00 lá. É sério? 2.00 horas só? Não. É. É? Acho que são 4.00 horas, não? Não, lá está mais tarde. Não, se for 4.00 horas, é 2.40. Como é que diz? 2.40. 2.40. Perdão. É porque o favorável é de não estar na rua, de não estar turistando, de estar necessariamente no quarto, já para recluso. Tá. É. Mas, enfim, ele não respondeu, não. Deve ter lido, mas... É. Então, é de estar morto mesmo. A gente pode mandar mensagem para a Mariana e ela vai vir ver. Não, merece descansar. Merece descansar. Planejou tudinho aí. O bicho tá... Tá quase na carona, porra. Deixa eu... Agora, agora, é... Fredão, meu amigo, contou uma história espetacular sobre essa parada aí, né? Ah, do aeroporto? Dos decibéis. Não, dos decibéis. Ah, não. Estou fora. Ele contou para a gente lá, porra. Ah, peraí. Eu pensei que fosse outra coisa. Tem um superchat aqui de Eric. Pô, então... O vulgo é Henrique. Não é Henrique, né? Grande Henrique não é Henrique. Henrique sem N. É, Henrique sem N. Um abraço para Celso, maestra turma. Notícias do próximo Experience. Fazer a ponte Ceará, Pernambuco, para participar. Valei. Deve ser um valeu. Valeu, galera. Eu sou o Eric. Eu sou o Eric. Cara muito querido. Professor da Universidade... Eu acho que ele está na Universidade Federal do Ceará. Não tenho certeza. Ele foi professor do SIM, da UFPE. Me convidou para participar de uma conversa lá com a turma dele. E sempre deixa mensagens aqui muito gentis. É um cara muito querido. E, assim, eu acho que é sempre importante ressaltar que... Velho, o Agamemnon existe por vários motivos. Ele existe, sobretudo, para a gente se encontrar, para a gente conversar aqui sobre as coisas mais e menos importantes da vida. Mas ele existe também porque tem uma galera como o Eric, como o crowd que está sempre aparecendo por aqui nos nossos chats, nos nossos superchats, contribuindo de forma decisiva para a nossa produção de conteúdo. E tem uma galera que também integra a nossa comunidade de apoiadores do Agamemnon. Então, se você curte também o Agamemnon, esse formato aqui, convite a apoiar o programa, porque é uma forma de a gente conseguir ampliando cada vez mais a qualidade e a dedicação que a gente pode dar aqui a esse formato de conteúdo. que, velho, eu vejo poucos programas que a gente se reúne com tanta presteza e... Presteza, porra. Presteza, mas depois do lado, do lado. Barrou o entreveiro lá do Flamengo, meu amigo. É mesmo. A aplicação da palavra. Mas continue. Mas, porra, a gente se reúne assim com muita fã. Olha aí, outra. A gente se reúne com muita vontade. Uma vez que eu vi presteza foi no álbum de regras do First Quest, meu irmão. O RPG do Advance of Dungeons & Dragons que eu comprei lá em Olinda. Tinha lá presteza para o mestre dos jogos. Me faz tempo que eu não vi essa palavra. Eu devo ter aprendido dali também. Provavelmente. Provavelmente. Um livro do jogador. Compende. Fala. Um dos livros de jogador que eu mais viajei foi Vampiro e também Lobos Homem. Do mesmo nível. Eu gostaria desse e do livro dos monstros. Porque a criatividade para criar monstros no RPG é um negócio assim... Absurdo. 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 E não é só desenhar, não. É falar todas as características de onde vem, o que pode fazer, o veneno, como curar. É como se aquilo estivesse na Barça. Onde se compre. Exatamente. Exatamente. Para quem não entendeu o que é Barça, é o Wikipedia. É o Google. É o Google. Como se fosse assim. É o Google. O Google não existia. O conceito de Google não existia. Imagina a gente em 90, tipo, 80 e pouco, 90. Ei, já pensou se tivesse uma ferramenta que, sei lá, você puxasse do bolso e eu quero pesquisar qualquer coisa. E viesse a resposta. Não vai ter um negócio desse porra nenhuma. Isso é impossível. Temos um chá de coca, foi. Está viajando aí, meu irmão. Aqui, o professor Elio está dizendo que ele está trabalhando no Instituto Federal do Ceará. Tianguá. É isso que fala técnica. Desde fevereiro. Aquela palestra no Sim foi icônica. Obrigado. Sempre muito lembrado do carinho. Obrigado, meu irmão. Foi massa. Só que é o de Tianguá aí, né? Tianguá. 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 Tianguá, grande cidade. Que, com certeza, você não conhece, né, Mioca? Conheço, conheço. Pior que eu conheço. Só se você já namorou... Tianguá é uma das cidades que, sei lá, um carnaval, o pessoal vai passar lá. Não é bem uma cidade bem para carnaval, mas sempre é daquela de você passar um final de semana, um feriado. Tianguá é uma das cidades que não é das principais procuradas, mas também aparece muita gente por lá. Como a gente não tem... Mas eu era criança, eu fui levado, né? Não foi por... A gente não tem a gamenoma. Não precisa nem responder agora, mas curiosamente, Renato Abreu, eu lembrei de Mioca hoje. Mioca, vai ter cláusula de exclusividade para você, vamos perder você no 45. Eu não faço nem ideia, mas isso aí é porque, meu irmão, a Globo mandou exclusividade para cima e todo mundo lá no Ceará. Mas aí, o menino aqui deve estar nervoso. O pai vai para a frente desse nome. Não tem nada de exclusividade, não. É porque eu acho que ele está falando da saída do Evaristo e do Renilson, né? E de outros repórteres, assim. Teve uma repórter também que... Que é a Germana Pinheiro, né? Que é a Loura Mar, né? A Loura Mar. Que aí eles vão continuar na TVC, né? Só que aí vai entrar em conflito com horários da rádio e aí a preferência deles foi para a TV, mas não é uma questão... Então, aqui, por enquanto, não temos esse temor. Ótimo. Não, não, de maneira nenhuma. Gelou aqui, viu? Veja como ficou sem palavra aqui, ó. Não, eu estava com pena da Globo. A gente é que tem exclusividade aqui com o Minhoca. Você é maluco e lançou esse mundo para a gente. A gente vai ter paciente percentual de formação. E pelo amor de Deus... Percentual de formação? É, paciente. Se eu fosse da Globo, eu acho que eu não estaria aqui, né? Aí eu acho que ia ser meio difícil. É. O grupo, no caso da Globo do Ceará, é o Grupo Verdes Mares, né? É, mas nesse caso aqui é o pessoal do Grupo Povo, né? Que é onde eu trabalho. Não é da Verdes Mares, né? O Vavá, o Renilson, eram do Grupo Povo e faziam parte também da TVC do Trem Bala, que vai até 1º de setembro e aí depois o programa já não é mais na TVC. Por o Sul Grande lá no Coirmão Cearense. Mas é sempre assim, né? Quando rola alguma queda de alguém importante, aí gera isso. A gente já... Veja só. E é o tipo de coisa que o mercado... A gente já aconteceu com a gente aqui duas vezes. Foi. Eu lembro a tua saída lá do... Eu lembro da tua saída... Foi fora, né? João, né? João, pô. Hã? João. Mas é porque João... É um cenário diferente porque João é um dos sócios. Então, eu considero assim que foi um negócio assim, mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Mas foi baque, pô. É. Porra. Claro que foi. Mas eu tô falando assim, que é um... É um... Eu não sei por enxergar de uma forma diferente disso, desse cenário. Mas, tipo... Mas que tava com a gente, Cabral e Lucas, nesse caso. Nessa situação. Aí... Os dois tentaram, mas aí não dava. E tão muito bem na Globo hoje, pô. Cabral é um... É... Aliás, o João também tá todo mundo bem. Lucas, um dos editores, o editor do Globo Esporte. Cabral é um comentarista que eu vi que é um comentarista nacional. Ele já é nacional. Algumas pessoas acham que ele ainda não é. E essas pessoas estão enganadas. Porque a capacidade dele de ser um... De ser... De se destacar nos jogos que ele participa, é um negócio assim, absurdo. Seja com quem for. Sim, seja com quem for. Qualquer jogo. Por isso que eu tô falando. Toda vez que tem um jogo... Sempre tem um... Jogou o Santos e não sei quem. A turma do Santos. Pô, esse cara que nunca de repente não conhecia. Pô, esse cara aí sabia pra caramba do Santos e tal. Sempre. Sempre. Craque. Craque, craque, craque. Conheci Cabral. Ele tava na Estação Sat. Trabalhando na equipe de Roberto e Ralf. No período que eles passaram por lá. Pela Estação Sat. Era 102.1. Aí depois, esse mesmo grupo foi pra CBN. Quando a CBN foi assimilada ali. Voltou pra Rádio Jornal. Aí Paulo Fernandes Neto, que era o diretor das rádios. Trouxe a galera aí. Da Rádio Jornal, né? Das rádios do Grupo do Sistema Jornal do Comércio. Não, o Comércio. Exato. Da Rádio Jornal e da CBN, né? Tá quase isso. A CBN agora tá na Globo, né? Tu tá vendo essa lenda urbana aqui? Tá quase... O que você tá dizendo que vai substituir o Reimbran, meu irmão? Na verdade. A outra, velho. Na verdade, já tem um substituto, né? A outra. Mas aqui... Eu fizemos que o Reimbran é a outra, velho. É porque o Reimbran, quando eu falo assim, no caso de Dens, é óbvio que ele é o substituto de Reimbran. Mas eu falo porque no imaginário das pessoas é tipo... O Reimbran continua sendo uma imagem muito ligada à Globo. Vai ser por muito, muito tempo, né? O cara só trabalhou 20 anos lá, né? É. Mas, enfim. Aí tu vai ficar nessa resenha aí. Não, mas vai não. Vai não. Porque... Meu contrato de exclusividade... Porque o dia ainda tem 24 horas. E o dia só tem 24 horas. Exatamente. E meu contrato de exclusividade é com 45 minutos. Não tem condições nenhum. Não? Você é maluco, velho. Veja, eu tenho uma perspectiva já clara dos meus próximos passos em relação à nossa carreira aqui. Eu me vejo ficando velho do lado de vocês. Você é maluco. Tenho condições... Tenho condições nenhum. A sua frase faltou um pouco de... Deixa eu ver se a palavra é correta. Humildade. Você disse assim... Eu me vejo ficando velho. É, é mais velho. Hã? Mais velho. É, mais velho do caso. Se faltou cinco centavos de humildade aí. Eu me vejo ficando mais velho. Essa parte de baixo que tá a barba aqui, ó. Não, mas tu não notasse não que ele tá assim na tela dela? Desde que começou que tá assim a tela. É, exatamente. Aqui, ó. Não, ele tá porque ele ficou perto, mas ele tava assim, ó. Tava na tela assim, ó. Falando aqui, ó. Ah, não. Ó, desce um pouquinho. Veja o jeito que você tava. Um pouquinho mais pra frente. Pronto, você tava falando assim, ó. Você tava falando desse jeito. Não, muito. Dá, bom. É, é zenha, velho. E a Lúcia... E os caras da Homem Elétrica já deu o exemplo, né? Porra, que eram os caras lá. E hoje, os caras mal aparecem, mas tirando o burro, mas continuam a pular ainda. Exato, exato. É, cadê? Ah, Celso. Celso, Rogério Senne, o blindado, falou algo parecido com isso aí. Mais ou menos cinco dias antes de aceitar a proposta do Flamengo e largar o line. Mas aí, assim, né? Eu gostei. Eu gostei do apóstolo. O blindado. O blindado, é. E o Renato tá com a cabeça do Flamengo. O homem mau que deu essa alcunha pra ele aí. É muito bom, não é? É muito bom apelido. Pois é, velho. Aqui é bronca. Mas é isso. E é feito mais que falou, pô. O dia só tem 24 horas. Eu já tô sem dar conta do que a gente tá aprontando aí pela frente. Imagine assumir outra história. Mas... Eu vou te dizer o que é que eu não dou conta. Eu não dou conta de bater tonto hoje, sabe? Sim. Voltar a ter uma rotina. E eu vou explicar por quê. Não é porque eu acho... Sacar o... Não é isso. É porque não encaixa na minha configuração de rotina. Eu fui morar muito longe pra eventualmente chegar onde eu consegui chegar, de conseguir definir um pouquinho melhor os meus horários. E aí, hoje, pra encaixar dentro de um horário de expediente ali certinho, é mais... Principalmente se for mais cedo, é mais complicado pra mim. E tô acostumado aos corres da vida já da gente. A nossa correria. E gosto, assim, do que tá tocando. Mas é o seguinte. Vamos... Acho que foi a água suja mais longa aqui do HMN1. Já dentro do HMN1. Já tá oficial. Já oficial, exatamente. Mas vamos começar a trazer um pouquinho de conteúdo, tá? Vamos falar de... Deixa eu ver... De um pouco do tudo que a gente fala aqui no HMN1. A gente costuma tratar o HMN1 com muita leveza e com tranquilidade pra encarar os temas. Mas porque a proposta dele também é muito clara, né, Márcio? É que a nossa opinião dá profundidade que a gente consegue dar. Quase sempre, não mais profundo que um pires sobre qualquer assunto que apareça aí. Então, hoje a gente vai trazer... Isso precisa pra afogar alguém a profundidade. Entendeu? O pai, eu falava o negócio, não, eu não posso falar essa não. Aí é foda. Não, fala aí, fala aí, fala aí. Eu tenho um momento, se eu posso falar, se eu não posso. Fale aí, fala aí. Olha o pai, minha óbvia, cara, safado. O pai, eu falava o seguinte. Não, bicho. Desse negócio de ser profundo, de ser rasa. Ele falou, velho, veja, não é questão de profundidade. Porque bem-bafoga até em poça dábio. Não, dá pra falar. É pesado, mas talvez aconteça por aí. É foda, né? É, mas não é pensando em profundidade as coisas. É que às vezes beba, afunda, beba, afoga até em poça dábio. Caralho, é foda. E companheiro médico, sempre que ele fala um exemplo desse, eu fico pensando no cenário merda, tá ligado? Não, merda, assim, desesperador. Eu já tô, cara, vou evitar pensar muito nisso. É. Ó, a gente recebeu outro superchat, antes de a gente entrar no tema, que a gente vai tratar com toda a profundidade do mundo. Cleiton Renato mandou o seguinte superchat pra gente. Eu passei no drive-thru da Mac e da Abidias agora há pouco, só lembrei do maestro. Observação, vocês precisam fazer uma gamenum capa dura sobre retratos fantasmas. Eu acho que eu vi alguma série, algum livro, filme, música, alguma resenha. Manda outra mensagem, só dizendo o que é, Cleiton, porque a minha enorme ignorância nesse momento aqui, eu não sei o que seria. Além do óbvio, retratos fantasmas. Se não for a literalidade da... É, que é... Já gostei do tema, mas eu vou gravar o link. Isso, se for literal, eu gostei do tema, mas eu não sei o que, mas se for outra coisa, eu não sei. E sobre a Mac... Se for e você fizer o link, a gente fala disso hoje. Isso, exatamente. E a Mac tem um problema, tipo... Eu comi um pãozinho com queijo aqui, na humildade, antes de começar a gravação. Mas esse bicho falou agora... Ah, porra! O novo filme de Cléber Mendonça. Aí já vem a vontadezinha do Shadow, viu? Já. É fora, gente. É o novo filme de Cléber Mendonça, mas... É o documentário, né? Documentário. E o nome era esse, estava por fora. Estava por fora o nome. É, eu não estava lembrado o nome. Estava por dentro do... Um abraço, Cléber Mendonça. Não, na época de Bacurau, ele dava uma espiadazinha, né? Não, mas estava por fora. Detalhe, eu só não sabia o nome do filme. Mas eu sei sobre o que se trata, dos filmes antigos do Recife, de uma passagem da carreira dele e tal. Mas eu realmente... O nome da obra não tinha ficado na minha cabeça. Mas realmente sabia o que era. Chegando aí no streaming, eu assisto. Certamente. Certamente. É como o Maestro falou, pô. É dessas coisas que você já fica mais ligado no autor do que no nome da obra, né? Saiu no filme novo de Cléber Mendonça. É o filme novo de Cléber Mendonça. O nome é menos importante, né? Em determinado momento. Não, mas se você tivesse falado isso, como eu disse... Assim como eu descrevi agora. Se você tivesse falado isso, eu saberia do que era. Eu saberia o que era a descrição e tal. Mas realmente o nome do documentário não estava gravado aí, não. Pois é. Mas estou ansioso para assistir. Gosto do que Cléber faz. E gosto dessa proposta, né? Ter uma visão sobre o passado, sobre nossa relação, através dos antigos cinemas do Recife, né? O Maestro falou agora pouco. Eu não assisti... Obviamente não assisti o filme de Cléber Mendonça, Celso. Mas eu assisti um filme... Eu não sei. Foi no Cine Olinda, que até hoje está fechado. Eu vi o filme ali dos Trapalhões. Ali que é do lado do Clube Atlântico, né? Lá em Olinda. Chegando ali na Cidade Alto de Olinda. É um cinema que do lado dele já é a praia. Ou seja, ele está ali... Realmente é a praia, não tem nada depois. E do outro lado é o City Histórico de Olinda. E esse cinema há muitos anos está para reabrir. É um projeto do governo que nunca... O negócio estava para ter feito há muito tempo, mas nunca foi reaberto. E eu vi ali do lado. Mas de vez em quando, falo a minha memória, se foi ali ou foi uma sessão especial no próprio Clube Atlântico. Mas eu acho que foi nesse cinema. Eu vi o filme dos Trapalhões, aquele que Didi voa na selva. Eu lembro de ter sido muito curioso, porque quando era coisa rara ir para o cinema e quando você é uma criança, na sua cabeça, as distâncias parecem ser maiores. Parecem ser maiores. E no Recife, no Shopping Recife, é como se estivesse em Maceió, porra. Era um negócio assim, maluco. E quando foi nesse filme, já chegou, como é que pode? O cinema é longe para cá. Não, é aqui mesmo. Isso me chamou muita atenção na época. Mas eu não sei se esse cinema está no Clube Mendonça. Primeiro que está. Ele voa, porra. Ele voa na selva, porra. Na Amazônia, confusão, caralho. Não, não lembro, não. Ele pega que toma uma formulazinha lá e termina voando, porra. Eu lembro dos Trapalhões e a Árvore da Juventude. Já não tinha o Zacarias. Bicho, eu não vou... Trapalhões, selva. Trapalhões, Amazônia. Trapalhões e cogumelo mágico. É, entendi aqui. O Trapalhões... O Mágico de Oz, com o Pelé. Eu acho que esse aqui, os Trapalhões e a Árvore da Juventude... Não, será que é a Árvore da Juventude? É sem Zacarias, por exemplo. Que aí eles rejuvenescem. Viram criança, depois viram... Não, eu já achei aqui. Eles com a roupa de militar, porra. Deixa eu ver aqui. Os heróis Trapalhões. Será que é isso? Aqui, ó. Os heróis Trapalhões. Eles vão aventura na selva. De quem ano é isso aí? Deixa eu ver. Os heróis... Esse é depois de Rambo. Agora, eu espuma... 88, porra. Puta merda, eu tinha quatro anos. Ah, em 88. Era muito de raia, veja só. Tinha Angélica, porra. Não, eu não morava. Eu não morava em Olinda ainda. Eu morava em Paulista, no Janga. E esse filme eu vi lá. Não é que foi decente, né? É tipo aquele prefeito. Tem um prefeito que foi decente. Já foi prefeito de três cidades. A galera me projetou que em 2030 é no Recife. Que cuida João Campos. É o prefeito de Angaraçu, Itapuçu, Mabra e Lima. Tá descendo aqui, tá buscando tudo. Até 2030 ele vai no Recife. Pronto, esse filme aí. Ele termina voando nessa porra aí. Quem é essa aí do meio, essa trem? Acho que é Luma de Oliveira. É Luma, é? É Luma, é Luma, é Luma. Pois é. E era o quê? Zacarias aí. Eu chorei, né? Embaixo era quem? Era o... Como é o... Polegar, não? Como é que eu falo isso? Eu acho que é isso mesmo. Polegar. Polegar e Angélica. É não, pô. É... Polegar era... Dominó. É, Dominó. Rafael Willian, que era do Polegar. Um aparelho dos aerostratórios. Isso é clássico. Pois é. A gente vai dizer aqui, o cara adicionando mesmo. Cara, se o Olinda fecha a Mac, imagina o cinema. Exatamente. E ainda vai no cinema sozinho, né? Porque tem o cinema no shopping lá de Olinda, mas é multiplex, mas realmente o cinema sozinho ali, na humildade ali, no carro, é foda pra lutar. É foda, é foda. Mas, ó, a gente vai falar de um assunto que, de certa forma, tá linkado com essa imagem que tem aí na tela. Demais, inclusive. Porque a gente vai trazer uma pauta a partir de uma matéria, uma reportagem que a gente viu no G1, que o Fred trouxe no nosso grupo de pautas, né? Uma matéria que retrata algo que, certamente, você já ouviu alguém comentar ou que você já comentou com alguém porque você já percebeu isso como uma nova realidade, né? Que é o fato de os carros coloridos terem sumido das ruas. Hoje em dia, tudo que você vê quando você olha pro lado é carro branco, preto e suas derivações de prata, né? Prata, cinza, chumbo, grafite e por aí. Então, a gente vai ver basicamente isso na rua e, certamente, ou você mesmo já percebeu e já comentou, ou você já ouviu alguém comentar e por conta disso já percebeu, mas tá aí na cara de todo mundo pra gente ver ao redor, ao nosso redor, seja em que lugar do país você esteja, né? E aí, a galera do G1 trouxe aí esse assunto pra dentro de um formato de reportagem, de matéria. E aí o maestro, inclusive, tava contando uma história, né? De que, realmente, isso é um fato muito marcante desses que são icônicos e que acabam ultrapassando a barreira da realidade pra o que retrata a realidade, né? Os filmes, músicas e etc. Aí lembrou da Brasília Amarela, né? Música dos Mamonas, que estourou ali na década de 90 e que, portanto, seus integrantes cresceram também dentro da década de 80, que é mais ou menos a época em que os nossos pais começavam a ser pais, né? A ser, realmente, nossos pais e começavam a comentar essas coisas pra gente. E aí o maestro falou que o pai dele, inclusive, tinha uma Brasília azul. Azul. E aí eu achei muito curioso, Celso, e é mais ou menos na época do filme Estrapalhoso, tá? Pô, ali ou um pouquinho antes ali, acho que é meados dos anos. É, justamente, talvez não seja de forma precisa em 88, não, porque também ele passou um tempão lá sem ter carro nem nada, mas assim, tipo, ele não teve prazo, ele teve um tempo lá. A minha maior lembrança, inclusive, na infância, é não ter carro lá em casa, era muito homem e tal. Mas teve um período que teve essa Brasília azul, e aí eu fui lendo essa matéria e me chamou muito, eu achei engraçado, porque o cadastro por cor, tipo, hoje tem 80 milhões de carros, assim, é um negócio assim... Cavaliz, pô. É um número que você vai olhar, será que eu li errado? Cara, será que você vai ver? Não, tá lá, é realmente, não é 8 milhões, não. Metade é carro de aplicativo. É, mas você fica pensando, pô, será que tem um zero, imaginei esse zero, não, são 8 milhões, não, são 80 milhões. É, é um carro a cada três brasileiros, porque nós não somos 240, é algo muito mais próximo de quase um carro, quase um carro a cada dois brasileiros, assim. E se você parar para pensar onde está concentrada essa frota, principalmente, classe social, fica mais doido ainda. É, nas metrópoles. Eu ia até chegar nessa parte. E na camada social que eu falo, mestre, porque aí vai impactar diretamente numa divisão ainda mais maluca, né, porque a gente vai ver aí dois, três carros... Cinco carros numa família. Isso. Celso, aí tem esse estudo no Senatran, com 13 mil carros, um estudo em 93, assim, bem estratificado e tal, e a cor mais comum era o azul. Quando a gente estava aqui no off, isso, eu cheguei nessa parte depois que eu contei a história da Brasília e Paiosca, por isso que eu achei muito curioso. E até 93 era 17% aqua azul, vermelho, aliás, depois aparecia branco e vermelho, os dois com 16%, um empate, verde com 11, bege com 10, cinza com 7, preto e amarelo com 6, ou seja, preto 6, cinza 7, 13 mais 16, 29%. Hoje, as três cores que a matéria fala, dá 29%. Hoje, esse número é de 67%. Isso já com uma amostra de pesquisa completa, né, assim, com todos os carros. Essa impressão, eu acho que todo mundo deve ter, assim, a minha, ela já existia, curiosamente, hoje a gente já assistiu aqui o Peugeot Vermelho, que hoje nem de João é mais, eu sou o dele, mas quando eu comprei o Peugeot Vermelho, eu comprei em 2007, comprei um Peugeot Vermelho, eu não lembro, comprei um Peugeot de cor vermelha, porque o João só fala dessa forma, comprei um Peugeot de cor vermelha, e lá no Diário de Pernambuco, quando eu estacionei, e tinha o vidro, assim, no primeiro andar, a redação ficava no primeiro andar, aí eu tava vendo que tinha parado, vendo de cima lá, não sei o que, como aí tava o movimento, aí eu andei, me chamou a atenção, lembro demais disso. Tudo era preto, branco e cinza, e tinha um negócio, tinha um... Um vermelhozinho. Um vermelho, assim, que a rua toda... É a quarta cor, que é a quarta cor, e tava ali, a rua toda, isso em 2007, 16 anos, a rua todinha, assim, e tinha um carro vermelho, eu disse, porra, que coisa estranha, meu irmão, e realmente, assim, era tudo branco, cinza, preto, assim, não sai muito disso, não. A sociedade evoluiu pra isso, pode ser pra parte econômica, pode ser por gosto e tal, mas é, quando você pega as fotos, assim, o Pedro até levantou algumas fotos, assim, tem umas fotos muito legais, tá? Ah, deu uma coisa completamente colorida. Eu ainda não entrei nessa onda, não. Aí, quando eu troquei de carro, o meu carro, é... Eu quase entrei nessa onda, o meu carro é marrom, você já tá faltando ali com o neutro, já, tá quase, mas não foi. Ó, eu só tive um carro que não fosse dessa matiz aí que a gente falou, branco, cinza e preto. Eu só tive um que era um palho azul, um azul, um tacou, assim, e eu bati ele descendo um estacionamento, aqui no poste. É, aqui em casa a gente teve um chevette, era um azul claro, um azul mais claro, assim, um azul... Meu bebê, né? Azul bebê, como falam. A gente teve uma Brasília vermelha, que era muito... Azul 80 é demais, isso, pô. É, e teve um Lada Verde, cara. Foi o primeiro carro da gente, aliás. Um Lada Verde. Era um Lada Verde. Esse é o da hora que eu falava. É, exatamente, que era basicamente um carro cortado num facão mesmo, assim. Era uma reta, subia, reta, subia, descia... Acabamento desse carro é... Simploro, né? Não, era um material duro, velho, assim. Qualquer carro que batesse nele, exatamente. Só que era verde, era verde e tal. É, parece uma peça de Lego, porra. Esse aí tá até bonito. Eu acho que você... Ah, é porque o Chevette, Brasília... Eu acho que tá na mesma linha, maestro. Não foge muito do design, não. E aí, e aí... Foi só a resenha. Uma coisa muito bem... Mas é porque é o seguinte, veja. Hoje, se você olhar pro Lada e falar... Desculpa, Minhoca, que vai voltar pra... Pode falar. Mas eu quero dizer assim, hoje, se você falar do Lada e pensar nos carros que a gente vê hoje, você fica com a impressão, realmente, que Minhoca falou, porra. É um carro talhado a facão. Mas o Chevette era por aí também, o Monza, que era a evolução, era meio por aí. Depois que as coisas foram ganhando umas curvinhas, né? Sim, sim. Tendo uma niemarização, né? Dos carros, né? Tendo curvas, né? Tendo curvas. E eu lembrei também que os fuscas, também ali nos anos 90 e tal, eram várias cores. Então tinha fusca amarelo, alaranjado e tal. E eu acho que isso mudou. Aí, pronto, era desse tipo aí. Era exatamente desse tipo aí. Era um verde mais... Era mais escuro que esse. Era aquele verde lodo mesmo, entendeu? Era um carro... Olha só, ele tá sem o para-choque ou o estilo é esse mesmo? Tá sem o para-choque. É, tá sem o para-choque. Certo. Mas eu tenho a impressão de que, assim, se o cara hoje compra um carro verde, por exemplo, se o Celso compra um carro verde, eu não sei se ele consegue vender esse carro verde pra qualquer um, não. O cara até diz assim, gostei do carro, mas essa cor aí... Eu acho que tem esse problema hoje, entendeu? Mas é isso que é um problema. Por quê? É isso que a matéria justifica. Exatamente. Por quê? Assim, o cara não compra um carro. Por que as pessoas só acham que o carro tem que ser branco, preto ou cinza? É como se a pessoa nunca quisesse outra cor e ela compra pensando só na revenda, de que o próximo dono do carro não vai querer essa cor. Veja só, o cara compra um carro. Ele não quer exatamente aquela cor. Ele compra aquele carro porque ele sabe que o próximo dono não quer essa cor. Aí o cara pensa nisso. É foda, né? É porque muitas vezes é assim, ó. O cara até gostou do verde, mas ele vai comprar o prata porque ele sabe que vai ser mais fácil dele vender para o próximo... Mas é exatamente o que eu estou falando. Não, mas veja. O que eu quero dizer é, esse cara que vai comprar o segundo, ele podia até querer um carro verde. Mas ele vai comprar um prata porque ele sabe que quando ele for revender, vai ser mais fácil vender para... E fica nessa. E às vezes... É, em alguma razão, veja só. Eu não pensei nisso, não. Eu, quando fui comprar o carro, achei bonitinho. Eu disse, pô, não, mas olha, com a revenda, eu quero essa roupa. Mas eu acho que... É a mesma coisa do vermelho. Da hora eu vejo, quando saiu de vermelho, a gente disse, pô, vai ser vermelho. Eu disse, é, tô... Que coisa... É difícil, lembra assim. Pô, saem poucos, né? Assim, saem poucos. É, não sei. Mas, claro, além de ser mais barato também, né? Para quem faz os carros, né? Sai mais barato, né? Até ele já, na matéria, fala isso, né? Dessa questão do custo ser mais barato. Mas outro ponto que eu também vejo, também, o fato... Os coloridos hoje estão mais atrelados a carros esportivos, né? Então, você vai imaginar um carro muito caro, por exemplo... Não, mas eu acho, assim, que eu tô fazendo um carro top de linha, assim. Aqueles carros esportivos, entendeu? O que é hoje, por exemplo... Quando você imagina um Ferrari, você já imagina... Pronto, mas era isso que eu ia falar. Agora, se você imaginar um Porsche, você vai imaginar ele preto ou prata. Não sei. Tá entendendo? Se você for... Eu imagino um Porsche mais colorido, assim. É, eu também imagino um Porsche mais pra colorido. É, assim, um cor mais bela. Um azul, aquele azulzão royal e tal. Isso. Imagina essa Porsche, pelo menos, imagina essa... É porque eu acho que essa paleta de cores que a gente falou do branco, preto e cinza... Principalmente, acho que o cinza e prata, né? Ele tá muito ali no carro popular de hoje. Que nem tá tão popular assim, né? O preço. Mas, assim, basicamente, é... O carro popular hoje... A chance de você encontrar um carro prateado é enorme, assim. É enorme. Eu lembro que... Acho que quando a Volkswagen lançou o Up, ela lançou nessa pegada de ter uma... Era o Up? Acho que era uma pegada mais colorida também. Mas nem sei como é que... Faz um tempo que eu larguei o mercado de carro de acompanhar. Ó, quer ver um exemplo, ó? Velozes e Furiosos. O filme e Gran Turismo. O jogo de videogame. Determinados carros não tinham tantas opções de cores. Eu lembro que tinha o Eclipse. Eu acho que era o, sei lá, o terceiro Gran Turismo. Só tinha preto ou vermelho. Só tinha preto ou vermelho porque, na época, só era preto e vermelho. Só que, dependendo de qual modelo de carro você escolhia, aí tinha a opção amarelo, tinha a opção laranja, tinha a opção verde, não sei o quê. Então, eu acho que, pra alguns carros esportivos, ficou atrelado um pouco essa variação. O fato do Velozes e Furiosos e tal. Determinados carros ali que ficaram bastante marcados pela cor também. Eu acho que isso também acaba atrelando mais esse tipo de carro de velocidade, sabe? Um carro... Qual é aquele que a porta abre lateralmente? O Stane ou é o... É não, é o... Ah, agora não deu um... É um tipo de carro de corridazão que é largão, assim. Ele é bem baixo e tal, o assoalho e tal. É tipo um carro de corrida. Mas, acho que é Lamborghini, né? Lamborghini, né? Lamborghini, pronto. Lamborghini, que é um carro também que... Eu imagino sempre, quando eu penso em Lamborghini, eu penso em um carro colorido. Eu penso em um carro prateado, nem preto, nem branco e tal. Apesar do preto ser meio que universal, né? Assim, eu acho que eu nem boto... Porque o preto, qualquer coisa, né? Um carro preto vai chamar a atenção. Camaro, lembraram aqui da... Eu acho que foi de Fred, que deu essa matéria. Eu achei bem interessante, porque é uma impressão... Alguém levantou um dado que essa impressão... Acho que em todas as metrópoles, acho que as pessoas já vinham tendo isso. Dessa mudança, dessa coisa herméticazinha que foi ficando... Mesmo com crescimento... E o que é muito curioso é porque as pessoas foram migrando para essa cor, mesmo com crescimento exponencial, mesmo com novos públicos passando a ter carro. Ou seja, pessoas que não faziam parte disso já entram incorporados nessa lógica de ter apenas essas cores. Isso é muito estranho, né? Quando eu fiz... Chegou o Atos aí. Boa noite, meu velho. E aí, pessoal? Boa noite. E aí, meu irmão? Vou colocar você na pauta em 20 segundos. Quero saber sua opinião. Eu fiz uma... Na época do diário, cheguei a fazer uma reportagem com a colega Tânia Passos. Sobre o que eu recebo. Não de carro. Nessa época eu era de esporte, mas fui para a vida urbana. De transportes, né? Ah, de esporte. É transporte. Não era centro de mobilidade. Não, eu não era mais nem de vida urbana nessa época. Eu já era de esporte. Aí, já tenho passado por vida urbana. Não, eu estou falando de Tânia, pô. Está foda no microfone. Ela era. Ela era de transportes. Aí, eu saí de esporte para, junto com ela, fazer essa reportagem de transportes, que era o setor dela. E, que era o seguinte, que eu estava acompanhado, porque eu gostava desses dados. E, por algum motivo, vim fazer algum levantamento de que o Recife ia chegar no carro 500 mil. Porra, assim, como assim o Recife? O município do Recife. O Recife tem um milhão e mil de habitantes. Vai chegar 500 mil carros. Um carro para cada três pessoas. Porra, assim. É por isso que é um extrânico miserable. Fora os outros carros. Aí, a matéria trazia. Inclusive, como não tinha exatamente como saber qual tinha sido o carro 500 mil, aí, a matéria apontava justamente qual era a cor, que eu acho que era a cor neutra, já na época, algum branco ou preto, e o modelo do carro, dizendo que não tinha exatamente como precisar qual foi o carro quente, porque se é emplacado um carro atrás do outro, qual tinha sido o 500 mil, ou de repente o governo se informar, mas que pela venda de carros, pelo padrão que é inscrito no Detran, tal, tal, que o carro seria o modelo 1.0, não sei se era o Gol, qualquer carro, avaliado em X, mil reais, na cor branca, preta, uma coisa dessa. E isso tem uns 15 anos, e aí, sua vez, aumentava. Aí, agora, pega esse número nacional, que tem 80 milhões de veículos, não é nem carro, veículos, porque tem muita moto também, não é só carro, carro tem milhões de motos na história, mas é muito grande. A moto já teve vermelho e verde. Ainda bem que você parou, inclusive. Se eu deixar o registro aqui, ainda bem que você parou. Eu dei gols, o negócio... Uma moto... Eu dei gols, o negócio está assim, mas eu preciso deixar cair. Eu fiz esse mesmo aumento, então, você, eu fiz igual também. Eu sempre escutava a turma dizer, moto, ou você já caiu, ou você vai cair. Existem dois tipos de motoqueiro, o que já caiu, o que vai cair. E eu já estava andando de moto há uns sete anos, eu acho. Eu disse que ia saber de uma coisa, na hora de tirar a carteira, porque eu andei sete anos sem carteira. É outra época, é outra época. Deixa para trás. Aí, na hora de tirar a carteira... É outra época, 2020, era 2020. Era mais para trás. Era mais para trás. Era mais para trás. As suas motos. Será que moto tem essa? A pauta é a seguinte, a gente, são as cores neutras que hoje dominam o mercado. Branco, cinza e preto. Hoje, tem 67% de todos os veículos do Brasil. Da frota. Da frota do Brasil. Do Brasil, 80 milhões de veículos. Isso nos anos 80, até 93, que é quando esse dado. Isso corresponde só a 27%. Aí, a pauta é justamente aquela impressão que as ruas foram ficando quase monocromáticas, ou perto disso. Por causa de revenda. Enfim, se tu acha que é isso mesmo, se é questão de gosto, se comprar um carro, tu compraria colorido e tal. Olha, era assim, as motos que eu tive foram uma vermelha e uma preta. Mas se eu desligou, uma vermelha e uma preta. Tá no sangue. Tá no sangue. Tá na roupa. Ah, sim. Mas são motos diferentes, pô. Não é? São motos diferentes. Eu vou ser de fora. Eu vou ser de fora. O moto tá baixo, meu irmão. Pode pular. Pode pular. Vem. Não, não, não. Mas, de repente, esse negócio de cor... Antigamente, eu não sei se hoje em dia se discute muito isso, mas antigamente a turma comprava muito o carro cinza ou prata por causa de revenda. É isso que a gente tá falando. É tipo, o cara não tem o prazer. O cara tá gastando uma nota. O cara tá gastando muito dinheiro pra comprar um carro. Mas o cara não tá comprando exatamente o que ele quer. O cara tá comprando o que o próximo dono vai querer. É foda. Eu já tava falando pra Cássia que isso pode ter um efeito que, assim, talvez o próximo dono até quisesse o carro que ele queria da mesma cor original, tá ligado? O cara, ó, eu queria vermelho, eu queria verde. Mas, porra, o próximo dono vai querer prata. Na verdade, o próximo dono não é um dono, né? É o mercado que vai estar disponível pra não oferecer o carro. Mas deixa eu levantar aqui uma pauta. Vocês não acham também que tem a ver com a época, não? Porque é o seguinte... E aí, eu vou... Eu achei que a gente não mudou. Não, porque, assim, os anos 80 e 90, essas cores mais saturadas eram até um pouco mais comum. Hoje em dia, a descrição, ela é mais, digamos, buscada pelas pessoas. Por exemplo, se eu for chegar com um carro verde no trabalho, tipo assim, pô, lá vem o Minhoca com aquele carro verde dele, entendeu? Se for um verde limão, beleza. Se for um verde metálico descrédito, ninguém vai falar isso, não. Não, eu sei. Mas eu acho que a cor também... O verde limão também... Com a própria descrição, com a questão da formalidade. Pode ser mais uma bobagem, mas faz sem forma. Entendeu? Se você vai trabalhar... Beleza, tem cara que é extravagante e quer ir com o carro amarelo, com o carro maranjo. Por isso, que é só o carro caro que é colorido. É, isso que eu estou dizendo. O carro vai falar o carro verde. O carro mais... Vai falar, olha o Lamborghini. É, exatamente. Ele tem... Olha o carro amarelo, olha o Camaro. Porque hoje em dia... Eu escolhi o carro marrom... Só para dar conta para o outro meu. Eu escolhi o carro marrom para o meu carro, por ser uma cor menos visada para roubo. Porra, o cara, ninguém pensa em... Senão, só pensa no outro, porra. Ou no comprador, ou no ladrão. Ninguém pensa no próprio monstro, porra. É, foda. É, mas é um pouco a realidade também, né? É, estou brincando, mas é a realidade. Porque, eu não sei. Aí eu tentando pensar como um ladrão, né? Eu pegaria o carro comum, né? Não um carro chamativo. Porque, teoricamente... Acabaram de roubar um carro verde. Mas é. Aí, se você está andando na rua, a chance de... É foda mesmo. É melhor pegar o carro mais padrão, né? O carro padrão, que aí você acaba passando de especialista. Mas, se estou certo aqui, houve alguma mudança? Ou você vai comprar carro colorido, então? Não, essa é a predominância. Que é essa a predominância agora de... Minhoca está querendo comprar um carro amarelo. Ele está pensando em comprar um carro amarelo. Amarelo é o famoso... É cor de burro quando foge, né? Qualquer coisa é cor de burro quando foge. Não. Qualquer cor feia. Essa é a tua parede aí, Celso. Essa é de burro quando foge. Não é mesmo. Essa é a original. Pra mim, essa é a original. Essa é a burro fugindo, valendo, hein? Eu gostei dessa. Do ladrão não pegar carro colorido. Mais um motivo para continuar tendo carro dessa... Continuar não tendo carro por neutro. Carro colorido, exatamente. Tem muito isso também. E do ladrão não querer também carro... Que não tem uma habilidade muito alta, né? Tipo assim, dessas marcas mais montadas... Tu acha que o cara... Os caras querem a oportunidade. Pra facilitar a revenda. É pra facilitar a revenda. Olha só, aí a gente vai entrar no segmento do roubo. Tem... O cara só pegou o carro. Era isso que eu vou falar. Exatamente. Ah, e tal. Exatamente. Um é pra desmanche, o outro é pra só fazer um assalto. O cara vai pegar o carro pra assaltar. O cara vai ficar rodando a cidade com um carro amarelo. Mas isso tanto... Veja só. Isso tanto existe que isso tá nos seguros. Quando você vai fazer o seguro... Por exemplo, o seguro de moto Yamaha e Honda... Tem diferença de preço por causa da marca. Porque a Honda é mais visada. Porque é mais popular. Ah, mas... Calma, calma. Ó. Esse aqui pode aparecer porque tá até disfarçado. VH. Tá com a porta de uma cabeça de polvo. Ladrão escolhe carro remoto por facilidade de vender peça. Geralmente mais populares e alguns alto padrão. Não é a cor. A cor esqueça. O cara não rouba pra vender o carro. pra botar o carro na... Zé Osório não, sabe? O cara roubou o carro e o carro vai pro desmonte. Nossa amiga, entende muito do assunto, viu? Por exemplo. Acho que não tem uma quadrilha pra roubar uma Ferrari e desmanchar uma Ferrari. Olha o que ele falou hoje, mestre. Hoje tem carro que muda constantaneamente. Através de aplicativo. É cavalice. Ah, é. Aquele carro de... Capitã Marvel. O uniforme da Capitã Marvel é assim. Ela toca... Olha a mensagem aí pra Atos aí. Legal que a câmera de Atos tá funcionando. Bom saber, viu? Indireto aí do nosso colega lá do Tibo Cash. Aonde? Tá aí? Tá aí, pô. No chat aí. Entendi, não. Ah, sim. Tentou jogar o H lá? Sim, sim. Agora que eu vi. Eu não tenho nem visto isso. Não, minha câmera funciona. Funciona lá. Às vezes o cara tá com gripe. Só não quer, né? Só não quer aparecer, né? É porque lá no Tibo Cash é o seguinte. É tanto programa que às vezes eu dou uma poupada na imagem, sabe? Eu digo, não, hoje não. Hoje não. Hoje eu vou só no estilo... Não vou gastar o direito de imagem hoje não, né? É melhor, mas dá pra você controlar mais a live, buscar um comentário mais antigo. Dá pra você ficar mais tranquilo, deitado na cama, né? Aí você faz uma live mais tranquila. A gente entendeu o motivo agora. É esse o último. Não entendi? É. Ah, sim. O resto aí foi só pra aumentar a lista. É. Vinícius lembrou aqui que o motivo é desligar a cama pra fumar. Que ele só escuta o esquerdo. Eu tô escutando tudo agora, velho. É o somzinho do isqueiro. É o isqueiro. O somzinho do isqueiro é em cabula. A turma tá entregando pesado, né? Não, mas eu parei de fumar. Eu parei de fumar, velho. Eu parei de discreta pra... Mas aí depois eu faço pro privado. Eu parei de fumar. É uma outra personagem da minha que tá fumando agora. Eu... Fui comigo, essa matéria... É rio de falar. É rio, né? Eu vou tentar falar aqui de forma... Tá liberado, tá liberado, Cassio, porque ninguém conhece. Então tá freestyle, tá todo mundo deixando. Eu acho que até semana que vem, pra semana que vem não vai poder falar mais não. Da matéria do Fantástico, né? Da matéria do Fantástico. Irmão, veja só. A matéria da figura lá que tem... Não sei quantas... Fragmentada, as fragmentadas lá que aparecem o Fantástico. Uma tem 85, sei lá, personalidades. Outra tem 30. Aí muda a personalidade durante a entrevista. Pode ser verdade? Pode. Vai estar com cheirinho de grávida de estar batendo. Pode ser verdade? Claro que pode. Mas as personalidades... Eu vou considerar que é verdade, certo? Considerando que é verdade. As personalidades que apareceram depois, elas não fizeram 20 minutos da escolha de Wolfmeyer. Zero. 20. Meu velho, é assim... É que são caricaturas, assim. Mas não, o jurídico aqui, ó. O jurídico é foda. É, exatamente. O jurídico já descarregou, irmão. Esquece. O jurídico já mandou ficar calado. Vamos ficar. Eu vi o vídeo, assim, mas o vídeo, assim, é... Inclusive, até pra pautas. A própria repórter deve ter visto, assim, que pauta que mudaram pra fazer, viu? Meu irmão. Mas tu só ouvisse a reportagem ou tu ouvisse alguns vídeos... Com todo respeito. A gente fala com todo respeito. Você viu a reportagem, você acha interessante e tal. Com todo respeito. Essa reportagem, eu fiquei com muita vergonha lê. Por tudo da reportagem. Muita vergonha lê. É complicado essa reportagem. É complicado essa reportagem. Mas a forma como as entrevistas aconteceram, assim, tá muito difícil de levar um pouco mais a sério, assim, o tema. Supondo que o tema seja pra se levá-lo a sério. Meu irmão. E colocou que 1% da população tem isso, pô. 85 personalidades. É muita, né? Tu chegasse a ver o TikTok? Nenhuma personalidade trabalha. Nenhuma personalidade trabalha. Nenhuma, zero. Nenhuma. Todas. É só a H-menor. Teve um amigo meu que falou assim, não, será que isso aí não é falta de uma boa louça pra lavar, uma coisa pra se ocupar? Eu disse, quem sabe? Isso não é desculpa pra não fazer isso. Pode ser. Porra, velho. Assim, a reportagem. Eu assisti, eu assisti. Eu assisti, eu assisti. Fiquei, porra. Fiquei me dando aquela coisa no peito, assim. Parecia que eu tava ali, porra, que era comigo, assim. Não, vergonha, vergonha, vergonha ali, tá ligado? Eu, por todo respeito, por tudo. Não, é que todo respeito quando a cara fica falando, eu tô falando sério, por todo respeito a quem esteve envolvido. Mas, desceu, não. Celso largou. Não, o pior é que a matéria tentou colocar um ar muito sério. Porra, é fantástico, com todo respeito a recorde. Não era na recorde, tá ligado? Era na Globo, porra. Não era domingo espetacular, não. É fantástico, fantástico, assim. É isso que me chamou a atenção. Eu disse, porra, essa matéria foi do fantástico mesmo? Ou eu tô ouvindo aqui errado? Tá ligado? E, tipo assim, a matéria colocou um peso muito grande. Eu acho que eles passaram um pouquinho do tom quando eles colocaram já culpa em quem tá assistindo. Veja só. A matéria tem que entender... Não, não aceito. A culpa é minha, pronto, aceito. A matéria tem que entender que 99,9% das pessoas é a primeira vez que estavam se deparando com aquilo ali. E a matéria já pegou uma carga de dizer assim, olha, você não deve ter preconceito com isso, porque tem gente que acha que é espírito, tem gente que acha que é brincadeira e não é nada disso e tal. É uma carga muito pesada. E o pior é que a matéria fez o seguinte, a matéria fez uma linkagem com o filme de dizer que o filme foi um desserviço porque o filme, o cara... É filme de ficção, porra. É foda. O filme foi um desserviço, é foda. O filme foi uma obra de ficção, um universo de super-heróis, porra. É foda. Mas o que eu achei engraçado, Cássio, é que o filme, a matéria julgou o filme, falou que o filme fez um desserviço porque coloca uma das personalidades do filme o cara lá é uma fera. Só que quando você vai no TikTok da menina que foi apresentada no Fantástico, uma das personalidades dela é uma criatura que não é humana, pô. Tanto é que o nome dela, dado no sistema operacional lá, é coisa. Porque é uma figura que não é humana. É uma figura peluda, aquele que mesmo... Veja só, eu imagino que isso exista. Até porque eu repito, é uma matéria do Fantástico. Eu não acho que o Fantástico faria... Entraria numa décima, não imagino. Não imagino. Mas, assim, em dois minutos, com a personagem, foram quatro, cinco. Falou, muda um pouquinho a voz. Quando eu fazia, assim, de forma muito carinha. Enfim. Gostaria, gostaria, gostaria. Gostaria de ter visto a reportagem e ter olhado de porra, meu irmão. Mas, terminou a reportagem, eu disse, caralho, foi o contrário. Assim, disse... Mas, a culpa é minha. Se a gente está ali na reportagem, não é culpa é minha, porque eu aceito. Não tem problema. Eu fiquei pensando... E para decidir que invoca... Eu estou falando... Repito. Existe isso. O cara tem um ou outro... Isso não é novidade. Isso não é novidade, não. Mas o foco da reportagem, a gente tem 40. Como é? Pode comentar. O cara tem 23 no filme. 80. E como é que faz a votagem? Pode. Tem que ter uma primária. Tem que rolar uma primária antes para decidir o voto. Não, eu... O juizinho que largou. O juizinho que largou. Falou três vezes, ainda continuei falando, mas largou. Uma das personalidades tem que ser recursos humanos. É isso. Mas é. O pior que é. Tem uma que é o rosto, né? Que é o rosto. É o que controla o sistema operacional. É, tem que ter. O juizinho já falou que a galera vai dar merda. É, não. Eu já acho que a gente está no limite aqui para não ofender ninguém. Enfim. Sabe por que não está dando? Espero que você já fez outra reportagem que vá mais a fundo nessa história. Enfim. Sabe por que não está dando, Cássio? Porque a turma que fica tipo, vigiando minuciosamente se você vai pisar um pouquinho fora da faixa, essa turma também não conhecia. Então, está um pouco livre. Dá para falar. Está meio freestyle ainda. Está freestyle. Até semana que vem. Até semana que vem. Aí vai chegar um para arrombar. Aí vou ficar com muita vergonha do que eu disse aqui. Mas até lá não estou. Exato. O Pedro Henrique está lembrando que, maestro, teve reportagem de autópsia de ET no Fantástico. A galera entrevistou o ET Bilu. A galera... O Fantástico tem 50 anos. Dá para errar. É, mas não foi do Fantástico a entrevista com o Bilu, né? É, o Bilu não. Não, estou botando ação na... É, mas eu sou do Fantástico tem 50 anos. Dá para ter uma... Mas é porque, assim, a gente está mais falando do Fantástico, esse tipo de reportagem, do que propriamente o absurdo que é o Brasil, né? No caso. Entendi, entendi. A entrevista do Gugu com o PCC, por exemplo. Isso. É, o Fantástico cobriu muito o ET de Varginha, pô. Foi. A galera lembra. A galera lembra. Foi falta por muito tempo. Mas, enfim. Era isso, galera. Que isso foi... Que todo mundo fique bem. Que todo mundo fique bem. Que todo mundo fique bem. O Cassio está se segurando, velho. Está se segurando para poder manter a lei. Ele quer terminar na linha. Ele quer terminar bem. Isso, que todo mundo fique bem. Que... Que o Pulitzer, que a reportagem o Pulitzer, enfim. A galera arrume trabalho para todas as personalidades. Olha, todo mundo. Uma... Alguém invista trader, outra criptomoeda, que cada um fique experto em uma coisa. Bora. Olha, agora é o seguinte. Tem outro... Puxar uma porta aqui. Bora, bora. Ok. Celso. Vocês acabaram de ver o exemplo. Olha outra pessoa aqui. Outra pessoa. Estava um cara com vergonha de morrido. É, não é. É o seguinte. Aqui. Outra pauta. A pauta é a seguinte. Ah, eu lembrei. Visor Azul, recentemente, saiu mais um filme de super-herói da Marvel, ambientado numa pegada mais latina. Eles têm feito algumas derivações de personagens, que é legal. Como personagens, pelo que eu entendi, com um elenco formado pessoas latinas, também é bacana, né? Eu ainda não assisti, mas a gente não vai falar especificamente de Visor Azul agora. Agora a gente vai tratar de outro tema. Um tema que você já deve ter, se você é ouvinte nosso, já deve ter chegado para você esse termo. O termo da moda é fadiga de filme e super-herói. Fadiga. Não basta você dizer cansaço ou... Olha aí, já meteu aí a camisa da Marvel. E o pessoal lembrou aqui que você falou que não é da Marvel, né? Visor Azul. Visor Azul da DC, perdão. Da DC. Não, engraçado que essa camisa da Marvel aqui, eu não gosto de filme da Marvel, não assisto. E essa camisa aqui foi... Simplesmente, eu estava passando, não, eu cheguei com a camisa bonita, eu comprei. Mas temos aí uma suposta fadiga, tá? Não é que tem esgotamento, não é que acabou o hype. A expressão é fadiga de filme. Saturou, como o Cléber fala. Saturou. 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 O que é que vocês acham? O Paulo. É, veja só. A gente estava tendo um maior debate, a gente começou, porque a gente até deu um pausa e o Miguel fez ao mesmo. que estava muito legal para trazer para cá. Segurou, segurou. E tem alguns caminhos para seguir por aí. O primeiro, da pergunta que o Celso trouxe, sempre... O cinema sempre teve filmes de super-heróis. A produção norte-americana sempre teve. Pô, tem Superman, Superman da década de 30. Tem Batman dos anos 60, tem Capitão América dos anos 70, Mulher Maravilha dos anos 70, inclusive, muito famosa, inclusive. a equipe da Marvel com aquele David Hasselhoff, acho que a pronúncia é essa, que ele falia Malibu, com ele sendo o Nick Fury do passado, que hoje é Samuel L. Jackson, e era ele. Então, esses filmes sempre existiram. Só que com a Marvel, a partir de 2008, quando veio O Homem de Ferro, se criou algo que nunca, embora os filmes tenham tido continuação, tenham tido crossover e tal, mas ninguém nunca tinha feito uma cadeia de filmes interligadas. E os X-Men da Fox? Isso, então, as sequências, mas não assim. Homem-Formiga com Capitão Marvel estão dentro do mesmo negócio, coisa que nem... Personais que nunca nem se falaram, mas que estão ali dentro da mesma lógica. Mas o X-Men tinha. 1, 2 e 3, aí depois teve até o... Fracassou, mas o Origins, que era um filme só focado, teve até... Na verdade, nem fracassou, porque fizeram 3 de Wolverine, mas é porque o primeiro é muito ruim. Mas depois teve o Imortal e teve o último Logan, que é... Que é bom, mas filmes só sobre Wolverine e tal. Isso tudo quando a... O X-Men, que é da Marvel, estava dentro, mas só os X-Men, não os outros personagens da Marvel, estavam na Fox. Aí a Fox foi comprada pela Disney, agora pode fazer tudo junto quando derrubou essa barreira. Mas enfim, quando começa O Homem de Ferro, que era justamente ali a galera não tendo os principais, como se as pessoas já falaram há muito tempo, que os principais da Marvel não era a figura do Homem de Ferro, mas sempre foi os X-Men. Quando a galera assistia nos anos 90, o desenho que é que todo mundo assistia não era Homem de Ferro não, a galera assistia X-Men. É, então... Mas a galera fez o que tinha que fazer e aí veio a genialidade de construir em personagens que, em tese, eram abaixo do... E virar o Série A dos caras e se transformar. E isso, na hora que eles fazem isso, a DC, que já tem seus vários filmes, já tem tudo. Batman, com o Dan de Ator, com o Michael Keaton, com o Val Kilmer, com o cara lá do E.A., que eu nem esqueci o nome agora. George Clooney. George Clooney. Lembrei da série do Magic e não lembrei do cara. Enfim, já tinha tido Super-Homem dos anos 70, um Super-Homem muito ruim, em 2006, que era a continuação do filme dos anos 70 ainda. O retorno do outro ator, naturalmente. E os caras fizeram algo muito diferente. Aí a DC começou a fazer também, não fez... E a Marvel chegou a 20 filmes disso aí, botando bilhões, tendo um evento... A experiência de assistir Vingadores Ultimato no céu foi espetacular, gostei de ter sido justamente a conclusão de tudo aquilo desde 2008. O cara lá, todos os filmes, vai pra cá, vai pra lá, e chegou ali na conclusão. Aí depois, terminada aquela saga, a saga de filme, então a gente começa uma nova saga, a saga de Kahn, a saga do multiverso, com outros personagens, com outro vilão, e que vai se estender por mais alguns anos. Só que o começo disso não é nem de perto o que era aquilo, até porque eu já estou 15 anos mais velho do que quando O Homem de Ferro saiu. O cara já começa, já vi 20 filmes nisso tudo. Outras pessoas envelheceram nesse tempo, outros públicos mais novos de repente não têm o mesmo interesse que aqueles caras lá de 2008, 2009 tiveram, de repente estão interessados por outro tipo de filme, por outro tipo de mídia. Ou seja, ela precisa buscar novos públicos, porque uma renovação acho que qualquer um, e o novo, o antigo, acabou, já viu a história, a saga do filme. Até nesse momento ainda não me encantou pra ver essa história. Aí na DC, pra completar, é um filme atrás de outros, cada estúdio faz três, quatro filmes. Aí, por exemplo, a Sony, que tem outros personagens da Marvel, que é uma loucura, ela tem os direitos do Homem-Aranha e todos os vilões do Homem-Aranha. Mas pra ganhar dinheiro, ela emprestou o Homem-Aranha pra Disney barra Marvel e a Marvel pode fazer o Homem-Aranha. E ela ficou com os outros personagens. Aí ela tá fazendo os personagens sem o Homem-Aranha. Aí faz um filme dos vilões do Homem-Aranha, como o Caçador, como o Venom e o Vampiro lá, que foi muito ruim. Enfim, são três, quatro, cada estúdio. A Sony faz três, a Marvel Disney faz quatro, a Fox fazia, parou, porque vendeu, a DC também faz. É muito filme pro cara ver a mesma coisa. E é sempre, você entra num filme sabendo que ele vai ter três atos. O primeiro ato, se for o primeiro filme. Aí o primeiro, é o cara personagem, o cara tá secundário, tal, tal, tal. Aí o cara descobre o poder. Aí o segundo ato é o cara começando a ganhar moral, tem um grande evento na cidade, o cara vira o salvador, não sei o quê, de repente conhece o personagem masculino e o feminino conhece um interesse amoroso e tal. Aí aparece um vilão que você pensava que fosse amigo, vira vilão. No final, o cara é muito poderoso. Sempre tem um mentor que busca o seu mentor. Sempre tem um mentor. Aí esse vilão mostra um super poder. Se o cara não matar o vilão, o mundo acaba e tal. E vai no terceiro ato, gasta todos os efeitos de CGI ali no final. E todos os filmes seguem tanto. As análises são feitas nos atos. Você já diz assim, ó, no terceiro ato, o terceiro ato desse filme é muito bom. Como assim o terceiro ato desse filme? O filme é obrigado a ter três atos dessa forma. Ele pode ser construído de outra forma, mas você já vai sabendo que vai ter necessariamente os filmes melhorar. Quase todos são dessa forma. Aí tanto é que ficam genéricos. Aí você vai ver, esse besouro azul poderia ser qualquer cor. Podia ser besouro. Ele tá falando de cor agora, era pra ser besouro cinza. Se fosse agora, em 2020, era pra ser besouro cinza, branco ou preto. Era pra ser besouro azul. Besouro azul é só nos anos 80. O mercado de carro agora. A revenda desse boneco aí tá fraca. A revenda desse boneco aí não vende. Era pra ser... Não faz a diferença da cor disso aí. Aí o cara vai ver um filme e pra completar, aí o estúdio já disse que esses filmes não fazem parte do próximo universo. Porque ainda tem isso. Você ainda assiste os filmes pra fazer parte... Mesmo que você não goste tanto daquele personagem, mas faz parte do universo que você gosta. Porque nem todo mundo era fã do Homem-Formiga. Nem todo mundo era fã de... Qual o outro personagem que teve? Um Doutor Estranho em algum momento. Mas você queria saber como aquela história toda estava indo. Porque você gosta muito do Homem-de-Ferro e aquilo fazia parte de alguma forma com o Homem-de-Ferro. Fazia parte de alguma forma com o Thor, com o Hulk. Então você vai abraçando todos esses filmes mesmo que não fossem tanto um personagem que você gostava tanto assim. Aí nesse caso, nem isso. Porque esse filme não está dentro de um universo que virá mais pra frente criado por James Gunn. Como é que não vai ser um fiasco? Então você larga para até assistir esse filme no streaming. Mas para ir para o cinema, depois de ter visto tudo, de ver a mesma fórmula, eu acho sim que saturou. Assisti muito desses filmes que eu falei. Acho que saturou. E para eu encarar um novo mega-universo, uma nova mega-saga como foi a outra, não está fácil. Para eu encarar a quantidade de filmes que eu vi daquela saga do infinito. Não sei se eu faço um filme novo, não. Eu vejo assim como determinadas etapas. Porque antes da Marvel ser o que é, a fórmula Marvel, a gente teve filmes bons, por exemplo. O primeiro, os filmes do Sam Raimi, The Lady of the Homem-Aranha, Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2. Eu lembro que na época foi um sucesso. E aí eu acho que tem a ver também com o próprio ícone pop, por exemplo. O Homem-Aranha hoje, até no imaginário infantil, os meninos hoje, eles querem ser o Homem-Aranha. Então, até quando saem agora as animações do Aranha Veste e tudo mais, isso eu acho que ainda é algo meio estabelecido. Por exemplo, diferentemente do Besouro Azul, que não é um personagem popular, entendeu? E como é que você vai emplacar Besouro Azul no meio de um universo que nem existe, como disse o Cássio? E eu acho que quando começa a Marvel, eu acho que a intenção deles nem era fazer uma grande franquia assim. Eu acho que até eles imaginavam, mas não na proporção que acabou sendo. Porque eu acho que a grande diferença ali da Marvel foi quando saiu o primeiro Vingadores. Quando saiu o primeiro Vingadores, é juntar Hulk com o Capitão América, não sei o quê. Caralho, velho. Isso de fato está acontecendo. Porque eu lembro demais quando lançou o primeiro X-Men, muita gente criticou. Pô, nada a ver, velho. O Dente de Sábio não tem nada a ver com o que é dos quadrinhos. O próprio Hulk... Mas foi muito... O Dente de Sábio do X-Men foi assim. O pessoal não falava assim. Mas é isso que tinha crítica. Por exemplo, a personagem da Vampira, que não era... Passava longe... Ou era Jubileu, né? Ou não era Vampira. É, que parecia muito mais a Jubileu. O próprio Hulk Jackman chegou a falar, ele e o Ian McClank que fez o Magneto, que no primeiro filme eles fizeram o que fazer. No segundo filme, aqueles... Opa! A postura do Wolverine, por exemplo, é mais curvada. Então ele começou a entender o que era um personagem a partir do segundo filme. E aí é quando começa, eu acho que os estúdios, e a Marvel talvez tenha sido a que tenha tido mais sucesso quanto a isso, de entender, de estabelecer aquilo que era dos quadrinhos e atrair também um público que não conhecia essas histórias. E aí começou a trazer atores muito grandes, diretores bastante inovadores, como os Irmãos Russo, por exemplo. E quando termina aquele processo, eu acho que já no final do processo, claro que tinha uma expectativa por causa ali dos dois filmes finais, mais de meio, teve uma Capitão Marvel ali, teve o último filme do Homem-Formiga, se eu não me engano. Então teve alguns filmes ali que era mais porque a galera já estava abraçada com o final que estava chegando do que propriamente pelo filme em si. O filme da Capitão Marvel não era... É porque o pessoal estava na expectativa, opa, tem mais um complemento aqui para a história se desenhar no final. Quando termina e vem esse novo ciclo, a Marvel já não tinha mais controle porque, primeiro, a Marvel não soube espaçar melhor esses filmes por isso a saturação, porque é o quê? Três, quatro filmes, além das séries que existem de animação, as séries do Loki e tudo mais, isso foi saturando a ponto do cara basicamente estar preocupado após terminar o filme do Thor, Amor e Trovão, para ver a cena pós-crédito, que é basicamente isso que a Marvel também, ela própria se boicotou contra essa situação. é você terminar o filme esperando a cena do pós-crédito e a história em si, por exemplo, eu fiquei muito decepcionado com o filme do Doutor Estranho. Pô, o multiverso da loucura, eu falei, cara, vai ser talvez o filme mais sensacional que a Marvel vai fazer. Vai trabalhar com o multiverso, várias teorias vão surgir e eles não trabalharam bem, termina o filme com uma cena pós-crédito para... Olha, caralho, aquela personagem do quadrinho, isso quer dizer... Ou seja, criou filmes de teoria para os próximos filmes. Então, acho que por isso acabou saturando e a DC, e aí é uma coisa que eu falei para o Cássio, eu acho que o grande método da DC antes é fazer trabalhos isolados. Por exemplo, a trilogia do Nola é maravilhosa, ela sozinha, assiste os três, de boa, não precisa ter o universo, está ali fechada. O filme do Coringa, maravilhoso, vai ter agora o segundo e tal, mas não tem um universo... Esse era o ponto que a gente falou, que os estudos acabaram ficando refém de uma boa estratégia, porque você gera vários filmes, talvez dezenas de filmes, cada um 200, 300 milhões, vai multiplicando a quantidade de dinheiro que gera, mas você fica refém daquele filme só fazer sentido se outro filme fizer, se a série fizer, de repente um filme sozinho, porque esse filme, vamos supor que esse filme foi sozinho, ele virou refém, como esse filme não está em tese, não está no próximo universo, não se coloca esse personagem, mas o diretor já tinha falado que o universo começa com um novo filme do Superman, aí esse filme sozinho poderia ser legal, mas aí o cara já está tão acostumado a tudo fazer diferença, se você faz diferença, eu não vou gastar meu dinheiro com o filme que não faz diferença, aí você esquece que, por exemplo, um filme sozinho, como é o caso do Joker, do Coringa, ele não se basta, ele se basta, e ali a questão dos atos é completamente diferente do que eu estava dizendo, ele é um filme com anotinho diferente. E teve muito questionamento na época, porque assim, será que vão usar o Coringa do Joaquim Fênix com o Batman agora do... Não, a dúvida é se vão fazer um filme do Coringa como o Venom, porque assim, se for o caso como é, veja só, seria ruim. O Coringa é um filme que não tem o Batman, em tese não tem o Batman, e o Venom não tem o Homem-Aranha. É o Batman do Matt Reeves, que é o... Como é o nome do ator? Mas aquele Batman não é o Batman dele não, aquele Batman já é de outro universo. Não, eu sei, é isso que eu estou dizendo, mas quando lançaram o Coringa... Ah, se o Batman seria do mesmo universo. O Batman ainda não tinha sido lançado, mas a Marvel estabeleceu tanto essa coisa do universo, que já, pô, será que vão juntar esse Coringa com esse Batman aqui? E caramba, o cara vai ficar... E aí, eu acho que foi um grande problema. O Batman é bom e o que é bom? O Omelete, o Omelete, que é hoje um dos canais maiores assim quanto a cinema, e que viveu muito da fonte também desse filme de herói. Era um trailer ali de três minutos e meio, e era praticamente uma live de duas horas, decupando cada cena pra fazer a teoria e não sei o quê. Beleza, eles fazem isso. Só que isso se tornou... Mas pra gerar conteúdo, né? Pois é, mas isso já se tornou meio que uma... Eu acho que acabou gerando esse staff da galera, tipo, cara, o filme em si já se tornava muito cobrado, né? Assim, pô, esse filme tem que ser isso. E aí, um filme não era, a galera já descia o pau no filme, entendeu? E eu acho que foi a fórmula Marvel, de uma certa maneira, que deu muito sucesso, mas que hoje tá presa a isso. Eu acho que a melhor maneira pra Marvel melhorar isso seria fazer espaçamentos melhores entre filmes, estabelecer... E lançar filmes melhores também, tá? Não precisa ser filme... Não, e quando ela lançava o calendário dela, lembra que ela lançava o calendário? Em 2025, tais, 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 em 2026, tais, 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 quando você coloca isso, é óbvio que tem uma legião de fãs que tá no desespero, mas se você não entregar qualidade, porque não é todo filme da Marvel, dessa versão da Joias do Infinito, por exemplo, não é todo filme... O Hulk é horroroso, o Hulk é horroroso. Muita gente me lembra, muita gente pensa que o Homem de Fernão já pula pro 2, mas tem o Hulk ali. O Hulk não é horroroso. O primeiro é o Homem de Fé, mas é que tá, muita gente pensa que o que abre é o Hulk. Inclusive, a cena extra do Hulk já é chegando lá com o general encontrando, já tem uma cena extra, o início lá do MCU. Mas é o Hulk do Eduardo Norton, é? É, porque, veja, teve o request, trocou o ator, mas a construção do personagem, aquele personagem, o de Edward Norton, é o mesmo de Mark Ruffalo. Não é... É porque tem um Hulk também. Porque tem até um outro, já teve o Hulk de Eric Bana, mas o de Eric Bana já era um Hulk. É, que era o Wang Lee, que era outra parada, que era um filme isolado, basicamente. Isolado. A gente já tem muita... vê só, a minha relação com esses filmes é um pouco diferente. Por quê? Porque eu não comprei no início. Ninguém sabia dados. As pessoas foram descobrindo nas cenas extras que as coisas estavam até ligadas. Você ia assistir o filme sem saber. Depois é que virou a cultura, ah, tá tudo... Vê os Vingadores, o Hulk vai reunir todo mundo. Mesmo que as pessoas também não sabiam isso no começo. É, quando eu fui ver eu já sabia, então, no caso, né? Aí, o que acontece? Primeiro que esse termo, filme de herói, eu acho que ele tá muito ligado à Marvel, né? Porque, tipo, eu não... Eu não olho para os Batman de Nolan e chamam de filme de herói. Parece que nem filme de herói é filme. Não, sim. Mas é porque... Só para complementar, para você continuar. O filme, o Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, na época, que foi muito elogiado, tanto que mudou a regra da academia, lá do Oscar, porque só eram cinco indicados a melhor filme. E muita gente, pô, cara, esse filme merecia indicação para melhor filme, porque foi um dos melhores filmes do ano, de maior bilheteria. E ele não foi, tanto é que no ano seguinte, eles passam a... No máximo, dez indicados, né? Começou a ter oito, nove e tal. Então, eu acho que a primeira mudança dos filmes de heróis, assim, de fato, em termos de relevância, pô, não é o filme bobinho. Foi, eu acho que o primeiro foi o Cavaleiro das Trevas. Quando entra a Marvel, começa a ter aquele boom da bilheteria, que é, tipo assim, vai ter o filme do Capitão América, beleza. Todo mundo vai ver o filme do Capitão América. Até porque eu acho, por isso que eu acho que o Divisor da Marvel é o primeiro Vingadores. O Homem de Ferro fez sucesso, beleza? Mas o filme, assim, de bilheteria, não à toa, acho que está no top 10, né? da Mundial. É o primeiro Vingadores. Que, pô, vai juntar todo mundo. E aí a galera ficou na expectativa de ver essa junção e foi quando a Fórmula Marvel acabou sendo estabelecida. na época, eu assisti o Homem de Ferro e, salvo engano, o Capitão América não demorou muito, não. Foi logo em seguida, eu acho, né? Foi. Foi. Não, eu acho que teve o Homem de Ferro 2. Antes de ter o Homem de Ferro 2. Foi 2? Eu acho que foi antes. Teve. Não, acho não. A Capitão América, acho que é depois de o Homem de Ferro 2. Não sei se chegou assim na TV ou na época. Não sei o que. A gente tá falando em 2010, né? É, por aí. Começou em 2008, é o Homem de Ferro. Não, em 2008. Aí eu assisti e gostei. Realmente, o Homem de Ferro é um filme muito bom. Achei até mais algumas vezes. O Capitão América 1 também, eu acho também um bom filme. Aí acontece que quando começou a vir um em cima do outro, eu dei uma parada. Primeiro porque eu já tenho um certo problema com o Blockbuster. mas até aí... Qual o problema? Qual que é o problema com o Blockbuster? É o hype, né? Com a qualidade. Com a qualidade. Por exemplo, eu não consigo assistir um Velocity Furioso mais. Não, não. Não se lembra, não. Eu vi o 7, mas já tá no 10, não vi mais nada depois, não. Não, acho que eu vi até o 5 e... O 7 pela emoção, né? Assim, teve... Sim, sim. Aí o que acontece? Aí eu dei uma parada, dei uma parada de assistir, não tava acompanhando, eu não entrei no raio. Aí passou-se bastante tempo, na verdade. Aí como foi agora, antes da pandemia, antes da pandemia não, porque estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, foi aquela coisa, não tem mal o que fazer, todo mundo em casa e tal, você quer saber de uma coisa? Maratonar. Eu vou maratonar, velho. Eu vou maratonar esse filme da Marvel, porque eu comecei a criar aquele preconceito... Experiência sensorial. É, eu comecei a criar aquele preconceito, porque, pô, você já fazia 10 anos que aquilo tava acontecendo e eu não tava acompanhando, se eu tinha assistido Capitão América e Ombro de Ferro lá atrás, naturalmente, se você não assistiu porque não quis, fica basicamente um preconceito. Você cria aquilo ali. E eu comecei a pensar o seguinte, mas peraí. Eu sempre achei que não gostava de alguns blockbusters, mas eu disse, mas peraí. Eu gostei do Ombro de Ferro. Eu gostei do Capitão América. E toda vez que passava na TV, eu parava pra assistir. Porra, tem blockbuster que é pior do que esses filmes aí, que eu nem assisti e já tô julgando que não presta. Eu disse, quer saber, eu vou pegar pra maratonar. Aí eu fui analisar como é que era a ordem, aí tem a ordem cronológica, tem a ordem que você deve assistir. Eu fui pesquisar no YouTube, peguei o vídeo mais perfeitinho que dava as ordens tudo certinho. Aí eu comecei. aí vai bater no que Cássio trouxe agora, que é a questão dos filmes se repetirem muito. Cássio montou ali os arcos no filme e tem filme que ele vem, por exemplo, o... Minhoca até citou, Minhoca, qual é aquele... É uma vespa? que tem... Do Homem-Formiga? Do Homem-Formiga vespa? Tipo, o filme do Homem-Formiga pra mim ele não tem necessidade nenhuma de existir. Nenhuma, pô. Então, é uma a mais. Aí eu vou lá e assisto do Homem-Formiga. Aí depois vem Guardiões da Galáxia. Aí tem que assistir também. Inclusive, eu até gostei. Guardiões é o que vive sozinho, eu acho. É, então, na época que eu tava assistindo um seguindo o outro, foi um que deu um frescor assim, porque eu já tava... eu já tava carregado com a sequência de filme. Aí o que acontece? Eu sequenciando, sequenciando, eu parei porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Tipo, já não tava me divertindo, já não tava... tinha filmes que eu achava bom. Eu comecei a achar todos ruins, porque eu já tava muito cansado já. E eu parei exatamente no primeiro filme, desse agora, eu acho que é Ultimato, né? Tem a primeira parte e a segunda parte? É, tem o primeiro Guerra Infinita, que é a, digamos, é o começo do fim e depois Ultimato. Pronto. O Guerra Infinita. O Guerra Infinita, eu achei um filme fraquíssimo. E eu só ia assistindo e pensando, meu Deus do céu, quem acha esse filme bom é porque já assistiu tantos que já não tem mais a liberdade. Guerra Infinita. O Guerra Infinita. O Guerra Infinita é legal. Eu acho que não é o Guerra Infinita. O Guerra Infinita que apareceu uma aranha? É o do Thanos, do estalo? Não, não, não. O que é Apareceu uma aranha é o Guerra Civil. Pronto, esse Guerra Civil é legalzinho. Esse Guerra Civil é legalzinho. Eu tô falando do Guerra Infinita mesmo. É o que o Thanos tá no filme inteiro. Estalo dele. Não, mas tu quer saber se é o... O estalo dele do filme. É a primeira ou a segunda parte? É a última ou a segunda parte? É a primeira parte. É a primeira parte. É do estalar de dedos mesmo. Eu acho esse filme horrível. Os cortes de cena pra parte do Thanos. O que é que tu gosta? Não entendi? O que é que tu gosta? O que é que tu gosta? Como é que tu não, porra? Eu gosto de não. O que é que tu gosta de filme? Não, eu tô falando, olha só, no segmento dos filmes da Marvel, eu assisti vários. Eu gostei do Omo de Ferro. Eu gostei do Capitão Aléa. Não é falosado, não, esse filme? Eu gostei do Guerra Civil, mas no Ultimato, cara, aquilo ali, quando ia pra um... Não, Ultimato não, no Guerra Infinita. É, o Guerra Infinita. O Ultimato é a segunda parte, no caso, né? É, exato. É o Guerra Infinita. Quando ia pra parte onde tá o Thanos e volta pra parte onde tá lá, eles resolvendo alguma bronca, eu achei aqueles cortes e a parte dos efeitos especiais. Aí eu comecei a ficar saturado com efeito especial. Aí depois que você se saturou com efeito especial, meu amigo, aí quando chegou na parte lá do estalar dos dedos, que eu já sabia, eu já tava spoilado já com aquela parte, aí eu já larguei, eu disse, não, não vou nem assistir a segunda parte. Ali pra mim... Mas aí que tá, pô, veja, metade da parada foda do filme é matar metade das pessoas. Metade de todo mundo morreu. Porque aí, queira ou não, assim, e aí falando de uma questão até mais narrativa, né? É, pô. Você fazer o grande vilão do filme, o filme acaba. O filme acaba. O Homem-Aranha, certo? Que é o personagem. O Homem-Aranha, ele é o amigão da vizinhança, desde sempre. O Homem-Aranha, ele é o super-herói, que ele é cativante, que ele é o cara que toma muito no papeiro, mas mesmo assim ele consegue ter uma vibe otimista, uma pegada pra cima. Então ele é um brother que você quer ser brother dele, certo? E o Guerra Infinita termina com o Homem-Aranha virando cinzas nos braços da figura paterna dele, que é o Homem de Ferro. Isso é foda, pô. Mas eu acho que vocês se entregaram muito, vocês se entregaram muito emocionalmente a toda essa saga aí de 10 anos. Velho, mas é a proposta da parada. Porque, veja, eu acho que a gente tem que analisar isso tudo como uma evolução. Porque eu gostei muito da linha do tempo que o Maestro fez, que o Minhoca fez, e eu acho importante a gente olhar aqui para a argamassa. Porque quando a Fox começa ali com aquela série X-Men, eu confesso para vocês que eu não tinha a sensação de que ah, é só mais um filme de super-heróis. Porque eu nunca tive a sensação de que sempre tem filme de super-heróis. Eu sempre curti muito quadrinhos, eu sempre li muito, eu sempre gostei muito de super-heróis, achar que tem umas sacadas fáceis assim de entender, é aquela coisa o bem e o mal. Então, você era, de certa forma, uma coisa que fazia sentido em momentos que as coisas não faziam tanto sentido. Então, eu não sentia, não me sentia satisfeito de conteúdo voltado para o que eu realmente gostava. Até então, tirando alguns filmes do Batman, e como eu atravessei toda aquela década de 90, com aquele filme trágico da DC do Batman, de Valquiu, né, George Pony, Schwarzenegger, aquele negócio pósito, caralho. o Batman eternamente lá de, sei lá, Forever. É. De Valquiu, eu atravessei aquilo tudo e quando eu cheguei no X-Men, eu falei, porra, agora sim, a galera está começando a falar comigo. Agora, a galera está... Eu, tipo, quando eles fizeram aquela piada, até hoje eu lembro que é um trauma para mim, o personagem do Ciclope fazendo uma piada com a personagem, acho que era Tempestade, sobre, ou com a Jean Grey, sobre Wolverine ficar olhando assim, né, tipo, pô, roupa apertada do caralho e tal. Aí o cara faz, o que é que você esperava? Um colão amarelo, é? Um colão amarelo. Claro, caralho, o que eu esperava é um colão amarelo, filho da puta, é óbvio que eu esperava um colão amarelo, porque, caralho, está todo preto, prata e cinza, como se fosse carro dos anos de... Por causa dos carros. Pois é, está ligado, mas, então, assim... Tiveram medo de ser colorido com o Mário Desey, que era meter os carros todo mundo com roupinha preta. Estou a dialogar comigo, Marça, por quê? Porque ali, a gente estava chegando no mercado, ali, a gente estava começando a entrar no mercado de trabalho e começando a ter dinheiro. Estava chegando, mas aí, só te corrigir, estava chegando em você que era um consumidor de quadrinhos, e eu concordo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não, pô. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu que sou consumidor de quadrinhos, certo? Eu cresci. Eu cresci. Assim como eu, que sou consumidor de quadrinhos, outra galera que consome de quadrinhos também cresceu. E essa galera é uma galera que sempre esteve disposta a pagar, a pagar por essa floragem. A galera compra boneco, a galera compra revista em quadrinhos, a galera compra travesseiro, a galera se fantasia. Essa galera gasta. E essa galera deixou de ser criança, deixou de ser adolescente, virou adulto. Virou adulto, virou trainee, virou estagiário, virou profissional júnior, sênior, virou gerente, virou supervisor. Essa galera começou a ganhar grana e começou a se dirigir à produção de conteúdo para essa galera. E aí é quando vai chegar, na minha opinião, nesse arco da Marvel, ela abraçando o próprio produto e falando, eu já entendi que o público que sempre me bancou, mesmo quando a gente atravessou as décadas de crise, essa galera que me bancou, eles vão garantir que eu vou conseguir entregar um produto de qualidade. E aí, eles vão fazer Homem de Ferro. E aí, o Robert Downey Jr., ele estoura naquele nível, a partir do Homem de Ferro, ele vira o Robert Downey Jr. é a partir dali que ele volta à história. Eu acho que é muito mais pelo ator do que pela história do filme. Por exemplo, a história é uma história que, se fosse um ator, aí no menos... O cara emprestou o carisma dele para o cara não achando dúvidas. Eu acho que... Mas deixa só falar, só concluir esse raciocínio, eu juro que eu vou tocar a bola de voto para você. Mas o que eu quero dizer é assim, aí ali, Robert Downey Jr., por ser Robert Downey Jr., o ator, mas não por ser o superstar, o grande astro de Hollywood, por ser o grande astro dos filmes da Marvel, ele, com o carisma dele, ele emprestou realmente ao Homem de Ferro do universo cinematográfico da Marvel, o maior Homem de Ferro de toda a história da Marvel, de toda a história. Não tem ninguém, ninguém, que vá fazer uma nova história do Homem de Ferro que não se baseie na história do Homem de Ferro de Robert Downey Jr. é muito maior do que qualquer Homem de Ferro que já tenha aparecido em qualquer história da Marvel. Então, tem o carisma dele. Mas o que eu quero dizer é que o abraço que foi dado, ele vai levar ao que já estava programado, mas programado. Em algum momento, vai estar hypado de um jeito que eu vou conseguir bancar o salário dessa galera todinha aqui no mesmo filme, que vai chegar no Vingadores. Mas não é por acaso que chega lá. E o fato de ser cansativo, eu acho que é cansativo o formato, mas não é de super-herói. A jornada do herói é cansativa. E a jornada do herói, o exemplo dela nem é as histórias de super-heróis da Marvel, que já começam a tentar dar uma esticadinha para a fronteira da jornada do herói. A jornada do herói perfeita é a de Luke, de Luke Skywalker. Aquela jornada do herói perfeita com o mentor entrando no lugar certo, com o chamado para a missão e tal. Esse formato é o mesmo desde sempre em Avatar e qualquer outro. Eu acho que é injusto a gente reclamar de jornada do herói como se fosse uma questão só de filme de super-herói. Não é. Não é. Eu concordo. Eu concordo, sabe por quê? Porque isso já aconteceu com outros gêneros de filmes também. A época, por exemplo, que começou Pânico, o filme Pânico, né? Fez sucesso, aí começou a vir vários filmes derivados parecidos. Eu sei que vocês fizeram verão passado, Lendo Urbana, aí esses filmes não conseguiram chegar do mesmo patamar de Pânico e Pânico era um filme. Quando lançava o segundo, mais gente ia. O terceiro, mais gente ia. Até hoje tem a franquia Pânico vivendo nesse começo. Jurassic Park, a mesma coisa. Então, de uma certa forma, tem certos filmes que são... Por exemplo, eu vou pegar um filme de herói que mudou também a própria perspectiva da Marvel. Quando estava lançando os filmes, tinha muito essa coisa, pô, ninguém consegue fazer um filme como foi Cavaleiro das Trevas, aquele filme de ação, Sombrio. Porque, por exemplo, se você tira o personagem do Hit Legend ou Coringa e coloca outro cara para fazer o Coringa, eu acho que o filme ainda seria muito bom. Ficou melhor ainda com a atuação dele. Entendeu? Mas eu acho que teve um outro filme que mudou também até a maneira do humor dos filmes. Porque, por exemplo, você vê o primeiro Thor. Horroroso, horroroso. Aí você vê o Thor Ragnarok, ele é muito mais uma referência do que Deadpool. Mudou totalmente a lógica. Quando chega Deadpool, opa, já dá para fazer filme com essa pegadinha mais de piadinha. Mas era isso, foi por isso, meu, que eu estava fazendo aquela relação de tempo. porque eu senti que a galera foi testando a água. Porque você imagina os caras lá no início dos anos 2000 fazerem um X-Men com uma pegada de Deadpool. Porra, aí ia ser uma catástrofe. A galera foi tendo que acostumar, sabe? Vou fazer super-herói sem colão amarelo. Certo? Por quê? Porque eu tenho que satisfazer Celso e a galera que gosta de HP e os outros nerds, mas eu tenho que também satisfazer Minhoca. e eventualmente até um Atos. Se eu botar um colão amarelo, Atos não vai nunca. Agora, foi evoluindo ao ponto de a gente... Tu iria, Atos? Eu botar um colão amarelo. Eu iria, eu gostei que se vem. Spoiler, já tem mais. É provável que no novo filme ele vai colocar. No Deadpool já tem, né? Então, vai ser o Tom Passaport que vai colocar o Wolverine. Vai começar com outra coisa? Vai começar com outra coisa? O Rodrigo está falando dessa piadinha antes, mas o Deadpool mudou muito a lógica. Muito filme, tipo assim, opa, esse tipo de fórmula dá certo. Porque ele quebra a parede, né? É, porque é o filme que meio que fica zombando dele próprio. Essa tal piadinha que tu falou do colão amarelo era muito pontual, velho. O Deadpool era escrachado da primeira cena até a última cena, entendeu? Até a cena pós-crédito. A apresentação, a apresentação. É um filme zoeiro. Era um filme zoeiro. Pronto, exatamente. Tanto é que o Deadpool, o começo dele é brincando pelo fato do Ryan Reynolds ter feito o Lanterra Verde, por exemplo. Ele tira o site até mesmo com o próprio ator. Agora vem cá. Mudou um pouco essa relação. Agora vem cá, vocês... E ele já conhecia o Deadpool também, né? Sem falar. Agora vocês não fazem nenhuma... É surreal. Deadpool, o slogan dele é o mercenário falastrão. Tagarela, alguma coisa assim. Tagarela, alguma coisa assim. Ele tem um fator de cura parecido com o dito do Wolverine e ele é mercenário. Ele às vezes tenta entrar em algum grupo super-herói e nunca consegue porque ele é anti-herói demais. E aí ele é conhecido por ser o cara que tem a sacada pra tudo. O cara que faz piada o tempo inteiro. Toda página do quadrinho dele tem uma punchlinezinha que você fica se estourando sozinho. E aí por que fez sucesso da Ed Pooh? Porque ele era um filme diferente. Se você pega o Homem-Formiga que o Atos lembrou, o Homem-Formiga é o padrãozinho tipo Homem de Ferro, o padrãozinho o Thor, o padrãozinho... Ele não é um filme diferente de linguagem, não é um filme diferente de abordagem. Ed Pooh é de abordagem. Ele é um filme de sátira do começo ao fim. Ele entra lá na mansão. Ele não entra na mansão, ele chega na mansão o X-Men lá e aí se não não pode entrar porque está tendo um problema aqui. Aí ele fica com os filmes assim porque a gente não tem custo suficiente para mostrar a mansão. O estúdio só liberou vocês dois. Liberou tal verbo. Exatamente. É uma grande sacada de quebrar a lógica do que é o padrão dos filmes de Europa. Mas é isso. Ele fica quebrando a parede o tempo todo porque ele está paralelo e ele precisa surfar de certa forma nessa vibe. Ele vai oferecer uma proposta diferente, uma pegada diferente. Mas só para concluir, aí você imagina, acho que alguém teve a ideia de fazer um Deadpool com o mercenário tagarela que não fala. Foi o primeiro Deadpool que o Ryan Reynolds a galera criticou bastante. O cara não fala, brother. É. Mas eu acho da seguinte forma, eu acho que filmes como esse do Deadpool, eu acho que o do Guardiões da Galáxia, eles também, eles existem para poderem satisfazer dentro daquele universo do hype e da Marvel. porque você tem a saga central, aí ele diz, ah, peraí, vamos oferecer também o humor? Aí chega com o Deadpool. Para que a turma fique satisfeita com tudo aquilo que está tendo, sabe? Com todos os filmes da Marvel aqui, eu vou ter humor, eu vou ter aventura, o Guardiões da Galáxia é aventura. Aí eu vou ter aventura aqui com o Guardiões da Galáxia, eu não sei se tem algum que pega uma pegada mais de terror. Eu cheguei a ver algumas imagens daqueles vendo que tem uma pegada de terror. O E.T. é agora do Doutor Estranho, que é até do Sam Raimi, que é uma pegada ali com a Peticera Escarlate e tal. A intenção deles é essa e é meio que a intenção comercial de dizer o seguinte, olha, a gente está com todo mundo aqui e a gente agora tem que oferecer os segmentos de filme dentro desse hype aqui que se criou. E aí, eu acho que a gente deveria ser um pouco mais maldoso na área da análise de pensar da seguinte forma. Cara, é um sequestro da sua atenção de 2010, vamos colocar 2010, até 2019, pô. Será que a gente queria isso? Ou a gente acompanhou e depois não consegue nem falar mal disso que aconteceu? Porque, veja só, dá pra fazer uns filmes e não ser os filmes. Eu não acho que é isso. para que eu concordo. Eu concordo. Para que eu não peguei com 30 filmes? Para que te segurar com 30 filmes, pô? Porque ele pagou todos eles, todas as vezes você pagou. Por isso. Capitalismo, bate bem simples. Exato. Não, mas é isso. Mas eu acho que forçaram. Mas aí é que está. Eu acho que forçaram demais. E continua vendendo. Eu concordo. Continua vendendo. Mas aí, continua vendendo, mas é exatamente a nossa discussão, que é tipo assim, a qualidade caiu. Porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma parada que ela deu certo por quanto tempo? Não, não é mais de 10 anos. Então, eventualmente vai dar errado. Por quê? Porque é isso. Você estica até onde der, até onde a galera for pagando. E aí eu ainda vou fazer uma coisa assim. Deixa eu fazer um negócio rápido, meu, para ver. Uma das coisas mais malucas que acontecem nos quadrinhos, seja no universo Marvel ou DC, são os reboots. Por quê? Porque é virtualmente impossível você deixar todas as linhas do tempo conectadas de forma que faça sentido. Porque, tipo, como é que num universo que tem um super-homem, certo? Que é o super-herói mais bugado de todos, ele é o... Aquele negócio foda. O apelão, não é o apelão, é o apelão. O alter-ego dele é o Clark Kent, ele finge que é fraco, enfim. Aí o cara, ele é o mais apelão de todos, o mais forte, o mais rápido que ele enxerga, e que tem a conduta imbada, né? Como é que nesse universo convivem o Superman e o Batman? Como é que o universo que tem o Flash, que vira uma entidade que está em todos os lugares ao mesmo tempo no planeta, convive no mesmo espaço que o Batman, onde o Batman tem essa relevância. E pior, tem diversas formas que a galera encontra de o Batman ser um adversário à altura do Superman. Mas é tão difícil você manter essa parada conectada, porque é diferente do... De certa forma, de forma semelhante com o que acontece no universo do cinema, acontece também no quadrinho, só que por mais tempo. Tem uma galera que vai ter um arco do Hulk que vai ser escrito por esse cara e desenhado por esse outro. Vai ter um arco do toque escrito por essa dupla e desenhado por esses caras aqui. Isso faz com que seja difícil manter tudo conectado. Aí de vez em quando vem um reboot, vem umas resetadas. E no cinema está acontecendo isso. Começa a ficar difícil, velho. Você abre tanto o leque e começa a ficar difícil fazer sentido. Aí você junta tudo, espalha tudo. Enfim, eu acho que vai começar a ficar ruim porque fica ruim. Mas assim, é bom lembrar que quando você perguntou para a gente essa questão do tipo quanto tempo eles ficaram fazendo sucesso, não é que foi tudo sucesso. O Homem de Ferro 3 não é bom. O Homem de Formiga teve um hype, mas não chega nem perto de tantos outros que tinham muito mais expectativa. É por isso que eu estou dizendo que havia uma convergência. Velho, beleza. Eu estou assistindo aqui Homem de Formiga porque eu sei que esse personagem, quando tiver o próximo Vingadores, esse cara vai ser relevante. Aí vem o quê? Vem a Guerra Civil. Tanto é que eu acho que a Guerra Civil talvez tenha sido aquele que gerou mais... Porque no primeiro Vingadores eram poucos personagens. Já quando teve a Guerra Civil, já... Caraca, velho. Vai ter já o Homem de Aranha, já vai ter o Homem de Formiga. Então, quando começou a juntar, 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 primeiramente, o pessoal achava como é que vai dar espaço de tela para tanta gente, tanto personagem relevante e fazer um filme de fato acontecer, entendeu? E eu acho que nem sempre todos os filmes solos de alguns personagens, eles não eram expectativa. Ele era muito mais beleza, eu vou ver porque eu preciso disso mais para frente. Eu quero ver quando juntar todo mundo, entendeu? Eu concordo. Não eram filmes espetaculares, não eram filmes bons. Como é hoje, tem muito filme. Por exemplo, vamos lá, se já tivesse tido nessa nova fase da Marvel, um puta filme juntando essa galera aqui, o Shang-Chi, essa galera toda, não teria hype hoje? Teria, se tivesse tido boas obras e um filme que juntasse todo mundo, tipo, caramba, está coerente aqui, não tenho dúvida, ainda estaria fazendo sucesso. Só que os filmes estão ruins. A qualidade dos filmes que o Atos falou, até mesmo dos efeitos especiais, estão muito ruins. E não está conseguindo. O último Homem de Formiga, foi horroroso, foi horroroso. Então, não tem como... Tem uma cena do Thor que foi refeita no Disney. Pois é. A produção de um menino lá foi tão mal feita no cinema que a versão no stream chegou, a galera corrigiu o efeito. Só que aí, por exemplo, vê o Guardiões, o terceiro, a galera elogiou, mas gostou do filme. Do filme. Quando tem o primeiro... Por isso que eu estou dizendo, o primeiro Vingadores, ele é decisivo para a Marvel, porque deu certo, deu certo aquele filme. E aí, criou-se a expectativa quando... E essa galera de novo, junta, aí foram criando... Mas eu acho que ali, Minhoca, já era impossível dar errado. Não tinha como dar errado. Se o filme fosse ruim, daria errado. Se o filme fosse ruim, daria errado. Mas não tinha como ser ruim mais. É isso que eu estou dizendo. Não, porque já estava caminhando para lá há muito tempo. Já estava caminhando para aquilo há muito tempo. Mas enfim, só o resultado. A questão já estava feita já. Ô, Celso, deixa eu pegar você, que eu percebi que você curtiu muito toda a saga. Pega essa frase aí de novo. Toda a saga não. Vou amarelo e pegar você. Essa aí, já lhe montei. Toda a saga não. Toda a saga não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu acho que vai continuar existindo espaço e vai diminuir a quantidade de percentual de público interessado. Mas vai sempre ter uma galera gigante interessada em filme de herói. Eu acho que a discussão não é para ir sobre filme de herói. Eu acho que a discussão é para o que a Marvel fez. Eu até acho que estava off. Eu até falei para a Cássia para a Minhoca que eu tenho a impressão de... Eu nem considero Batman filme de herói. Veja só, eu sei que é de herói. Mas é porque para mim, herói só começa quando começa a saga da Marvel. Só para te ajudar, super herói, né? Porque herói tem vários filmes de herói, né? Sim. Agora, vê só. Eu chego para uma pessoa. Eu vou classificar Celso como gostou, curtiu, tudo que aconteceu, desde o filme lá do Ombro de Ferro até... Não, eu coloco dessa forma. Coloco dessa forma. Eu acho Hobbit extremamente longo. Longo para caralho, sabe? Mas eu achei foda, porque é naquele universo ali. Exatamente. Você queria voltar àquele universo. É, é legal. Mas queria quanto? Queria quanto? Eu queria o suficiente, porque eu sou muito fã. E é isso que eu quero dizer. O que aconteceu foi... Não é que eu gostava... Não é que eu gostei de todos os filmes. Eu gostei que tenha tido os 30. Para eu escolher os que eu acho melhores, os que eu acho piores. Pronto, é isso o ponto. É uma caralhada que eu acho bem ruim. Pronto, é isso o ponto. Então, o que me pega é muito na quantidade. Eu acho que eu fui... Você se senta um pouco explorado, porque veja só. 30 filmes. Mas veja só, veja só. Deixa eu chegar lá. 30 filmes. Eu acho que dá para fazer em 6. Mas por que a galera ia fazer em 6, Atos? Tudo bem, mas veja só. Veja só. Se eu tivesse feito 6, você não ia curtir? Mas eu ia curtir 5 vezes menos. Entendeu? Eu ia gastar 5 vezes menos. Por que eu, como produtora, como estúdio, vou ganhar 5 vezes menos? Você está no ponto de vista deles. Eu estou no meu ponto de vista como consumidor. Não, mas eu estou respondendo para você. Eu acho que o consumidor, Atos, ele até gosta mais de... Quanto mais, melhor. Só que agora o pessoal... Mas aí é que está no ponto. Aí é que está no ponto. Porque eu quero ver até onde vai o fã. Se fosse 60. A galera vai largando. Se fosse 60. Se fosse 60. É o que está acontecendo. Eu acho que tem a ver com a qualidade. Tem a ver com a qualidade. Poderia ser. Poderia ser. Mas preste atenção. Poderia ser 5 filmes do ano. 5 filmes excelentes. A gente estaria fazendo um boom. Estaria dando mais mais. A questão é porque a qualidade caiu. A qualidade caiu. Essa é a verdade. Eu acho que não é qualidade não, Minhoca. Eu acho que não é qualidade não. Eu acho que caiu por causa que o arco foi finalizado. Veja só. Veja. Você falou que é muito legal. Você deu o exemplo de... Que o Homem de Ferro funciona por conta de Robert Downey Jr. É básico. Essa é muito por conta disso. Eu acho que ele... Aí pá. Por conta de Robert Downey Jr. O fã de quadrinho achou do caralho. Muito foda. Desde sempre. Porque está tudo ali. Certo? Então, eu acho que esse cara fez estourar a bolha. Aí vamos encarar os Vingadores. Certo? Que... Vamos esquecer que teve os arcos dos personagens individualizados. Vamos pensar nos Vingadores, que é a junção desses arcos individualizados em quatro filmes. Quatro? Quatro, né? O quê? Antes do Vingadores? Vingadores são quatro filmes, né? É. É. Os Vingadores... É porque o Guerra Civil não é, né? O Guerra Civil não conta, né? Não. Vingadores era de Ultron. Aí Guerra Infinita e Ultimato. Era de Ultron, Guerra Infinita e Ultimato. Pronto. Então, vamos pensar só nesses quatro, certo? Esses quatro têm quantos personagens massa? Quantos personagens desses aqui são massa? O Maranhão é do caralho, certo? O de Tom Holland é massa. O Robert Downey Jr. é massa. É. O porra... O porra do Homem-Formiga. É. Do... Do... Como é o nome dele, velho? Do ator? Do ator. Paul Rudd. Do Paul Rudd. É massa. É muito carismático. É muito legal, pô. Ele é um ator carismático. Ele é um ator que aparece na tela e você acha massa. E ele é um... Mas se não tivesse, tu também... Tu não teria também... Eu entendi. Não, o que eu quero dizer é assim. Por exemplo, Homem-Formiga, eu acho que é bem descartável, sim. É, é descartável. Apesar de apresentar ali alguma coisa, mas poderia ter uma... Assim, dois filmes com cena pós-crédito... O que eu quero dizer é o seguinte. É difícil, certo? É difícil você conseguir fazer a transferência de carisma dessa geração para a próxima geração. Isso já causa um ranço imediato. Tipo, porra, o meu Capitão América já não é mais o meu Capitão América. Ah, pô, o Homem de Ferro morreu. Ah, pô, esse cara aqui já é não sei o quê. A Viúva Negra morreu. Aí você fica naquela de, tipo, já é mais difícil. É muito difícil você conseguir pegar agora um... Terceiro time, um time Série D agora, para fazer sucesso de novo. Acho que é mais do que a qualidade em si do produto. Não acho que é só o roteiro, não acho que é só o efeito especial. Acho que é menos interessante você fazer filme depois daquela leve, entendeu? Se torna mais desafiador. É mais desafiador. Porque você levou o sarrafo, de uma certa maneira. Isso. E você está trabalhando ali, porque é o que vocês falaram. Filme de super-herói vai ser quase sempre jornada de herói. Você vai pensar uma coisa ou outra. Mas ninguém ia aguentar cinco filmes do Coringa. Ninguém. Um é do caralho. Acabou. Acabou. Não precisa de mais. Sabe? Agora... Você viu um ponto, na verdade. Eu sei. Mas aí tem o filme do Coringa. E só tem um. E acabou. E vai ter um segundo. Mas vai ter um segundo. É, mas você vai ver. E por que tem um segundo? Porque o primeiro deu muito certo. É isso que eu estou dizendo. E o que eu estou explicando é porque, quando você pergunta. Mas por que fizeram em 30, você podia ter feito em 6? A resposta para a sua pergunta é porque as pessoas estão pagando. Se eu fizesse... Mas aí é que tá. Mas eu posso ter... Mas é quase que obrigatório que eu, como consumidor, se aquilo ali... Eu percebi... Não é obrigatório. Mas é eu que estou avaliando. Mas sim, mas eu estou falando eu. Eu. É óbvio que eu vou achar isso ruim. Eu vou dar um exemplo. É a mesma coisa de remake. Por exemplo, hoje o Luiz Brito. Luiz Brito. O torcedor do Nauro estava conversando comigo. Estava perguntando se eu tinha assistido Oldboy. Aí ele perguntou se eu tinha assistido Oldboy. Aí eu disse, claro que eu tinha assistido. Aí ele disse, o coreano ou a versão americana? Eu disse, pelo amor de Deus. Eu nem sabia. Eu tinha até esquecido que a versão americana tinha existido. Então, não sei. Luiz, o cara não precisa ver o americano. A versão, gente. Mas depende, cara. Tem uns remakes. Claro que depende. Mas, por exemplo, a série milênio não precisa. Exatamente. Tu não gosta da original? A versão sueca é muito pesada, por exemplo. Ela é muito pesada. A versão americana... Mas a americana nem terminou. Eles só fizeram um ou dois filmes. Eles nem terminaram a trilogia. Mas é porque a versão sueca, por exemplo, tem aqui uma cena de estúdio. Com o nome rapaz que eu acho a original. É muito mais pesada a versão sueca do que a versão americana, por exemplo. Mas aí é aquela coisa. Era um cineasta com talento. Qual é o nome do cara? É o Fincher, né? É o Fincher que fez. É o Fincher. Depende para quem o projeto... Qual? Millennium. Millennium, que é o homem que não amava... As mulheres. Dependendo de onde vai cair o projeto. É o homem que odiava as mulheres, eu acho. Não é que não amava, não. Acho que é bem pior. É porque tem o título... Tem o título do livro e tem o título do filme, que é a mulher com tatuagem de dragão. Coisa assim. Porque são três filmes. Mas depende também de quem pega o projeto. Se você colocar um filme no diretor ruim ou no roteirista muito fraco, vai sair um filme de merda mesmo. Então, eu gostei muito de Oldboy. Aí vai os Estados Unidos e lança uma versão americana. Pô, eu vou bater palma para isso? Óbvio que não, pô. Não. Pelo contrário. Então, pelo contrário. Aquilo ali vai me causar repulsa. Mesmo que eu tenha gostado muito da história. Eu estava tentando pegar um exemplo aqui. É a mesma coisa de Game of Thrones. Tem tantos personagens fortes, tantos personagens legais em Game of Thrones. Mas, veja só, são muitos. São muitos. Imagina se eles começam a fazer um spin-off de cada um daqueles ali. Eu acho que ninguém adora toda aquela... Mas não é o que a Disney faz hoje com a franquia Star Wars? É isso que a Disney faz. Porque na prática, Atos, eles querem ganhar dinheiro, pô. Olha a quantidade de fãs que existem da saga Star Wars. Ok, ok. Eu vou aceitar essa condição. Pronto, pronto. Então, eu vou parar de relutar. Eu vou aceitar essa condição. E eu acho que é por isso que eu não gosto muito de tudo isso que a Marvel fez. Não sei nem se tem um nome para dar isso aí. Isso que a Marvel fez, eu não quero ser pego por isso. Sabe? Numa nova era que está começando agora. Porque finalizou com o Ultimato e agora mesmo que está tentando começar de novo. Eu não quero nem ser pego. Porque para passar 10, 12 anos e a turma começar a enxertar ali um monte de coisa de necessária e eu tenho que ficar acompanhando. Não, esquece. Quero não. Não, e não está nem conseguindo. Não na mesma proporção de antes. Isso não quer dizer que eu não venha a gostar de filme de herói. Veja que são coisas distintas. O que a Marvel fez para mim é diferente. Porque, pô, eu gosto do... Como eu disse, da própria Marvel, Homem-Aranha, o Capitão América, fora Batman, o Joker. Então, a problema não é filme de herói. É o que a Marvel faz com esse interesse que o Celso colocou aí. É, eu vou muito na ideia de como é o projeto. Tem filmes que eu acho bem criativos. O Coringa, por exemplo, o Coringa é engraçado porque, quando teve esse do Nola, a galera desceu o pau. Não, o Coringa é Jack Nixon e qualquer outro que venha não tem como superar. Aí vem Richelieu, faz a atuação que faz nesse filme. E é curioso, porque quando vem o Joaquim Fenters, que já era um nome bastante estabelecido, o pessoal, pô, mas é um diretor, se não me engano, o diretor nunca tinha feito um filme tão chamativo. Talvez não vai ser bom fazer esse filme do Coringa. Aí o cara vai lá, faz um bom filme e tudo mais. A partir do momento que tiver um... Por exemplo, quando entrou o direito do Leto, que ele foi exatamente o contrário, porque qual foi o grande problema do Leto, né? Ele quis pegar um pouco o que o Richelieu tinha feito, né? Aquela coisa do cara nos bastidores, ele mandou pra parte do elenco uma caixa com o Rato Morro e tal. Ele tentou ser muito... Viajou total. ...gostei da parada, do que propriamente fazer o personagem e o filme é horroroso, né? Os padrões do Suicídio. Ô, Minhoca, deixa eu pegar o que tu tá falando sobre esse filme, porque eu achei esse filme semana passada. Eu achei o... Não. Aí não, né? Aí não tem condição, não. É muito ruim. O Batman, eu achei o Beguiz e assisti o... O Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas. Ótimo. E quando eu terminei assistir o Cavaleiro das Trevas, eu fiquei pensando, peraí, eu tava tentando entender, isso, eu adoro o filme. Eu adoro o filme. Você adora comigo. Não, eu concordo com... Muita gente coloca como os melhores filmes da história e tal. Eu não tenho preconceito com esses filmes mais... mais blockbuster entrar em listas como essa não. Por exemplo, eu, assim, no meu top 5 de filme da história entra De Volta para o Futuro, por exemplo. Sim. Então, eu não tenho esse problema. Só que eu tava tentando entender, por que será que o Cavaleiro das Trevas virou tudo isso? E eu fiquei pensando, será que foi o fato do personagem do Coringa, a força que tem, com a atuação do... Do Leandro. Que influenciou. Somado... Não, sim. E somado à morte dele. Não. 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 Eu não acho que não. Será que não? Eu acho que a morte, ela se tornou a atuação ainda... Não, mas... Espera aí, espera aí. Ele tinha falecido quando o filme tava em cartaz? Ou é antes da premiação? Eu acho que ele já tinha falecido. Na premiação, a tua premiação é ótima. É. A premiação é ótima. Não, eu tô falando em relação... A premiação é ótima, eu tenho certeza. Mas eu tô falando... Na hora que o filme tava em cartaz, ele já tinha falecido? Eu acho que... Eu acho que o filme pegou o começo do ano, não é, Minhoca? Eu não me recordo, mas assim, eu não fui aí... Por exemplo, eu fui pelas filhos do set, como eu falei até pouco, mas nesse filme, caso ele não me recorde se ele tenha acontecido antes, não foi o que me levou especificamente isso, né? A ver o filme. Eu vi o filme porque ele tava baixando que ia ser... Minhoca, eu tava procurando uma parada aqui, por isso que eu fiquei na parte aqui do debate. Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura é ruim. Não é? É. E já vem de uma série ruim. Na verdade, de uma sequência ruim de filme. É, na verdade, sim. Ele tinha como... O primeiro de expectativa foi o Homem-Aranha, né? Foi o filme pós Ultimato. O filme que muita gente projetava que seria o grande alicerce dessa nova era seria o do Doutor Estranho, que não foi. Eu acho que por isso é dessa opção. Aí veio depois Thor, Eternos também ali foi muito mal e tal. Então, não teve, assim, até agora, a não ser os Homem-Aranhas. E foi muito mais nessa ideia de juntar os Aranhas do que propriamente a história em si ali, né? Porque não era uma história tão grandiosa. O segundo filme, né? Pós Ultimato, do Homem-Aranha. Então, assim, não teve até agora o filme da Marvel. Acho que o Guardiões da Galáxia 3 foi o que saiu melhorzinho, assim, em termos de satisfação do público. Eu acho que não gera... Então, vamos lá. Então, vamos lá. Doutor Estranho 2, lucro líquido, 284 milhões de dólares. Pantera Negra 2, 259 milhões de dólares. Thor 4, 103 milhões de dólares. É por isso, pô. É por isso. É, mas claro que vai pagar. Mas qualquer... Cara, série da Marvel, lança aí qualquer uma série. Vai ter audiência, vai ter dinheiro, vai ter gente consumindo, porque já é um fanbase tão grande. Vai ficando... Vai caindo a qualidade, porque o desafio vai ficando maior. Mas aí depende. Às vezes vai ter algo que vai sair fora da curva. Por exemplo... Porque, por exemplo, quando lançou Mandaloriano, por exemplo, puta série, todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Quando lançou... Qual foi a outra depois dessa? que já não foi tão boa assim. O Rio de Boba Fett é ruim. É, pois é. Se fosse boa... Eu assisti. Por causa do Mandaloriano. Exatamente. Mas é aquela coisa... O Rio de Boba Fett já é bom, já que já aparece o Mandaloriano. Pois é. Teve a mesma qualidade? Não. Porque é isso que está... Às vezes é exatamente uma coisa que não... O roteiro não está legal, a produção não foi boa, o diretor não era o cara mais ideal. Carisma. É, carisma e tal. Ou a história... A própria história, pô. Não, esse personagem realmente não tinha o menor interesse da galera saber. É muito por aí. É pegar paixão, pegar o peixe que já está fisgado. É a mesma coisa de clube de futebol. Lançar um... Sei lá. Imagina que o clube de futebol chega assim, ah, quer saber uma coisa? Eu vou lançar quatro camisas número um no ano só. Ele sabe que a turma vai comprar. O Santa Cruz lançou uma camisa depois de ser eliminado da Série D e não ter mais um jogo na primeira fase e não ter mais um jogo até o final do ano. O Santa Cruz lançou uma camisa. O Nauta lançou uma camisa... Mas você acabou de falar por isso que eu dou um exemplo de camisa. O Nauta, querendo ou não, lançou a camisa faltando oficialmente um jogo na temporada. O Nauta vai tentar para jogar mais. Só falta um jogo em sábado. O Nauta vai tentar se classificar. E independe. Porque esse público está fisgado mesmo... O caso, para mim, é limitado. Claro que era mercado, que estava tudo certo, que a fornecedora não dependia do restante do tipo para lançar a camisa. mas ao mesmo tempo lançar uma camisa logo na sequência de uma eliminação. Porra, foi em julho ainda, não foi? Ou foi no início de agosto? A queda do Samu... Esse Antiguatu aqui, só para ver a data exata. O Antiguatu foi... em 3 de julho. Curiosamente, um mês. A idade de madrugada aqui é um mês. Tipo, um mês. O Santa Cruz lançou uma camisa. Então, o público do futebol é o que eu falo. Ele está naquele dia aqui. Vai pegar a data de novo aqui. O público do futebol é bolsonarista. Abre para nada. A mesma coisa na qualidade. A mesma coisa na qualidade. Se o clube quiser... Vou ferrar agora. Vou querer explorar. Aí faz uma camisa que custa 40 reais e bota para vender para 280. Irmão, vai diminuir a venda da camisa? Vai. Mas ainda vai vender muito. Porque o seto é a não vender nenhuma. Se fosse uma razão de inteligência, não tivesse o emocional. Só para explicar aquela situação que a gente estava na dúvida. Quando o filme foi lançado, O Cavaleiro das Tregas, foi em julho de 2008. E o Richelage tinha morrido em janeiro. Estava ali na parte de pós-produção já do filme. Era pós-produção. E eu lembro. Eu lembro realmente que quando eu já fui ver o filme já era sabendo da morte dele. E isso causava também um interesse a mais. Para saber. Só que aquela coisa. A atuação do cara é tão foda, velho. Sem sombra de dúvidas. Pô, é a mesma coisa do Joaquim Fênix, pô. Se o Joaquim Fênix tivesse morrido antes do filme, todo mundo ainda estaria elogiando o cara, pô. Estaria elogiando. Mas eu trago outros destaques para o filme que eu não lembrava mais. Por exemplo, a gente fala tanto no Curinho, tanto no Curinho, que a gente esquece de duas caras que tem um arco sensacional no filme, pô. É muito bom. Meu irmão, muito bom. É muito bom. E a gente esquece. Exato. Porque a gente fala tanto no Curinho, 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 e a gente esquece de duas caras. E também, eu lembrava disso, mas eu não lembrava o quanto é bom o corte final do filme. Meu irmão, o corte final no discurso do comissário Goddard é sensacional, pô. Pense no discurso ali quando o Batman está correndo e estão fugindo, né? Ele assume as mortes de duas caras. O herói que a cidade de Goddard A história é muito boa, o roteiro do Cabelo das Tréves é muito bom. Até agora, e outro detalhe, Minhoca, eu assisti alguns filmes do Nolan ultimamente, inclusive Interestelar, fora Open Rhyme. Meu irmão, como é bom você assistir o Batman do Nolan porque você vê o Nolan tranquilo, velho. Ele é menos Nolan do que geralmente ele é. Ele está tranquilo, ele desenvolve os personagens, ele desenvolve as cenas. Bota ótimos diálogos. Quem não se lembra do diálogo entre o Batman e o Coringa lá na delegacia? O interrogatório ali, né? É bom. O interrogatório. Pô, maravilhoso, pô. Então, eu acho que o Nolan... Aquela cena que ele está pendurado, que ele fala dizendo que os caras vão acabar apertando ali pra um barco destruir o outro e aí acaba não acontecendo e aí o Batman joga um verbo lá e ele devolve e tal. É um filme que por si só, por si só, podia não ser de super-herói. Podia ser um filme de um bandido e um policial. E o filme ainda seria excelente. É isso, pô. O Batman é um detetive. Ele é essencialmente um detetive. É porque ele é mais usado agora no filme. O Batman é um excêntrico. Oi? O Batman é um excêntrico. É, ele é excêntrico. É que eu estou dizendo que esse Batman detetive foi usado mais nesse último, né? Não, ou não, não, Mioca. O Batman, ele aparece em Detective Comics. DC é Detective Comics. Não, eu sei. Eu só estou dizendo que no cinema ele foi ser mais retratado dessa maneira no último filme. Porque até mesmo o do Nolo ali ele não era tão investigativo, né? Ele era muito mais ali, pô, tem um cara e tal, tem um próprio... Tem várias pegadas. Tem várias pegadas, né? Tem várias pegadas, né? Tem várias pegadas para ser Batman, né? Tem uma pegada mais investigativa, né, Celso? O quê? Tem quadrinhos do Batman que tem essa vertente mais investigativa. É pelo que eu estou falando, Otis. É difícil você ser um personagem, você ser um super-herói no universo como a da série, entendeu? Um super-herói como o Batman. Que não é um super-herói. É foda. O super-poder do Batman é ser rico, né? Ser bilionário. Falando isso, vocês assistiram os desenhos que tem lá na HBO Max? Eu nunca tinha assistido. Eu achei algo acho que uns três a metade do quarto. Eu assisti o Ano 1. É de que esses desenhos? Batman. É, que são animações. O Piada Mortal. Não, o Piada Mortal é sensacional. O Piada Mortal já tem visto. Eu achava que essas produções eram antigas. Não, é de agora. Não, é de agora. Acho que tem um também que é o Filho do Batman também que é... Eu esqueci. Como é o nome do Filho do Batman, Celso? Tu quer dos quadrinhos aí? O Filho do Batman que é até um Batman mais sanguinário, assim. Não, não é filho, né? É o Pivete, assim. Puta que pariu. O Pivete? Não, não. Não, isso aí já é o Robin, pô. É meio que é o Filho do Batman que ele é bem... Eu esqueci o nome do personagem que o pessoal que talvez seja mais fã aqui deve lembrar. Ele é bem sanguinário, assim, o garoto. Damian. Damian é o Damian. Sim, é verdade. Damian é o... Quando lançou o Joker, quando lançou o Joker, muito se falou que o... Qual o nome do diretor? O meu, que me ajuda aí? De qual? Do Joker? Do Poringa? Do Joker é o... Ah, cara. Philips, né? É o que, Philips? Do Philips? Todd Philips. Todd Philips. Todd Philips, é Todd Philips. Ele é neto do Hazal Gu, né? Ele é filho de Bruce Wayne com o Talia, né? Isso, 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 isso. É isso mesmo, acho mesmo. Esqueci desse cara e da existência dele. O Todd Philips, ele tinha bebido muito na fonte do Tax Driver, né? Do Tax Driver e do quadrinho Piara Mortal. A Piara Mortal. Aí eu achei que era uma produção lá da década de 80, tal. Rapaz, eu assisti o desenho animado da Piara Mortal no HBO Max. Sensacional, velho. Sensacional. E realmente você percebe que o filme do Joker... O Rei da Comédia, Atos. Busca também esse filme. Ah, o Rei da Comédia também. O Rei da Comédia também é bem parecido a algumas coisas. A cena ali do Murray, que ele fala ali, né? Tem uma... É. Não é igual, mas tem quase a mesma alusão de que ele ia aparecer na TV. Uma piada Toshilo, foi a piada Mortal Toshilo. Sim, eu já li tanto o quadrinho como eu não tinha visto também o desenho. É, aí mostra lá. O desenho, ele tem uma extensão. ele é mais do que o próprio quadrinho. Ele tem coisas do quadrinho, mas ele implementou mais outras coisas. aquela cena final ali acaba normal? Cara, faz... Pô, agora me pegou, porque faz tempo que eu não lembro, assim, como é a cena final. A cena final é quando o Coringa conta uma piada pra Batman e eles terminam o episódio rindo. O episódio não, o filme, né? Ah, sim. É porque, na verdade, se Batman mata ou não mata, né? É. Olha só. Eu acho que matou. Eu acho que não, porque ele não mata ninguém, né? O Batman... Mata. Mas mata quem, pô? Mata não. Mata a gente, pô. Não, mata não. Isso é um dia que não vai evitar. Como é que ele... No máximo, ele não salva, pô. No máximo, ele não salva. Exatamente. O máximo é... Aconteceu. Não deu tempo. Não deu tempo aí, tipo... E ele fala paciência, né? Paciência. Nesse caso, a piada mortal... Porra, é o nome do filme é a piada mortal. Mas eu acho que a ideia é essa, né? Eu acho que a ideia... O Coringa conta a piada e morre. É. A ideia é exatamente essa. A dúvida, porque... Então, é óbvio que... Peraí, 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 peraí. Calma. Que a dúvida existe, é óbvio. O que a gente tá falando aqui é o que cada um acha. Que a dúvida existe, é assim. Mas a dúvida, eu acho que é uma brincadeira. Eu acho que a dúvida. Eu acho que a dúvida é uma brincadeira. Mas eu acho que matou. Mas é porque o Batman não mata ninguém, pô. Como é que ele vai ter matado? Não, mas o Coringa... O Coringa é enxussado, porra. O Coringa é... Não, mas o Coringa é o último que ele mataria. Ele não mataria o Coringa nunca, porque o Coringa não é responsável pelos seus atos, pô. Aí é que ele não mataria mesmo, pô. Não tem capa... Não tem condição do Batman matar o Coringa, pô. O Coringa é o que fala... Fantástico, é? Oi? Fantástico, é? É porque, veja só, é uma sacada também que tem no filme no Cavaleiro das Trevas. Não, veja só, esse final é aberto. Essa pergunta, esse cara já foi questionado duzentas mil vezes sobre isso. Eu já vi, assim. Pra mim, eu acho que mata. Inclusive, tá muito perto ali, né? Até de ganado. Não, não chega a isso, não. Não, mas a sugestão, a sugestão é que seria dessa forma. O... Como é que chama? No Cavaleiro das Trevas, o Duas Caras, ele quer matar todo mundo que se envolveu na morte da Rachel lá, né? Inclusive, o Coringa. E o Coringa diz pra ele, bem, irmão, eu sou um cachorro louco, pô. Só soltaram minha coleira. Então, até o... Eu não passo os planos. É, o Duas Caras que não perdoa ninguém, velho. Duas caras não perdoam ninguém. Duas caras conversou com alguém, joga aquela porra, aquela moeda. Até ele percebeu que, de fato, o responsável não era o Coringa. Então, eu acho que o Batman nunca mataria o Coringa, não. O Batman não mata. Veja só, mas nesse aí, tem até, por exemplo, o Coringa. Essa história é bem mais pesada do que as outras, pô. Não, veja. Tem um estupro, pô. Então, vamos lá. O Batman, claro que essa história pode ser sobre um Batman que matou. Mas estou dizendo assim, que faz parte da personalidade do Batman. Tipo, uma das características do personagem marcante é ele ter um compromisso em não tirar vidas. Ele tem... Alguns dos dilemas do Batman vão todos em cima disso aí. Ele não tira a vida. Ele faz parte do trauma de ter visto os pais morrerem, etc. Então, em tese, ele é o super-herói que não tira a vida. Ô, Celso, inclusive, uma das raízes do Coringa é isso, né? Como é uma característica, brincar com isso faz parte. Como tem o super-homem se ele tivesse nascido e caído na União Soviética. caralho. Inclusive, do jeito que eu falei aqui, o filme foi feito de uma maneira que as pessoas não tivessem certeza, mas é brilhante. Batman segura o Coringa e quebra seu pescoço, então tudo acaba. Isso assim, por exemplo, o que aconteceu, uma pergunta do Google, o que aconteceu com o Coringa em A Piada Mortal? Morrison deu a sua versão sobre o controverso final da trama que o palhaço do crime torturou, o comissário Gordon elegeu sua filha. Ninguém tem o final. Na verdade, Batman mata o Coringa. Por isso que ele se chama A Piada Mortal. Isso pra mim é muito óbvio quando eu vi. Isso pra mim foi muito óbvio. O filme é Piada Mortal. E ele conta uma piada e Batman, assim como Batman não mata, Batman também não ri. Então veja só a transgressão que é. O Batman termina rindo. Ele termina fazendo duas coisas que ele não faz. Uma ri, ele não ri não, ele gargalha. Ele se estoura e ele até nessa hora que o Coringa pensa bim de fudinho aqui. Esse cara não é desse jeito não. O Batman termina se estourando de rir e depois faz uma coisa que ele não faz. É um bom argumento. E uma das coisas que o Coringa tem muita raiva do Batman é por causa disso. Pelo fato de ele não matar. Ele é transtornado porque o Batman não mata. É, exato. Bom, então galera, a gente como sempre conseguiu extrair de dois pautas que a gente tem colocado aqui bastante tempo de programa. Eu vou até perguntar, é para puxar o próximo tema ou não é? Qual é o próximo? O próximo aqui é brilho. No Seno Fantástico, né? Porra, o cangaço, é o cangaço, eu ia falar cangaço mortal. É cangaço novo. Cangaço mortal é ser mozé cangaço. Mas o cangaço já é mortal. Eu acho que a gente vai lhe falar aqui, se o Celso não assistiu, só primeiras impressões. Eu só ouvi. Eu não vi também. É só primeiras impressões. Não é contar da história, não é falar com isso. Vai ser outro para algum filho que vai assistir também. Eu acho que era só tratar como se fosse a gente falar que o sinto homem elétrico seria na frigideira. O cara não fala exatamente do filme, é só as primeiras impressões. Vou ficar no silencioso aqui, certo? Não tem spoiler. Não tem spoiler. Pode estar tranquilo. É só apresentação. Primeiras impressões. Não vou contar, só vem o episódio. Porque eu vou contar o seguinte. Gostei do primeiro episódio. A dinâmica da história, do jeito que ela corre, não é lenta. É um negócio assim... Parece um filme de ação. Parece um filme de ação. Vai jogando na tela, vai contando a história, mas de uma forma muito bem feita. Bebe de um bocado de filme do deserto. É assim que toda vez fala que negócio vai ter o mesmo exemplo do outro. Mas está lá, todo filme de carro em cenários ários, em cenários desertos. É impossível não lembrar de Mad Max. E eu mandei, inclusive, para a minhoca. E aí, quando for falando do filme, eu posso botar imagens aqui, que é, para mim, é uma inspiração muito, muito grande de uma cena que acontece logo no primeiro filme, no primeiro episódio. Eu vou dizer, pelo menos, o filme de qual é? O Mad Max 2. O Mad Max 2. Aqui no Brasil é chamado A Caçada Continua, mas a turma foi foda. Não mandei a imagem. Mas essa é a capa do... É a capa que está lá no Prime Video, é essa. Ah, então se a capa está aí, se eu estava para falar, essa é a imagem de promoção do filme? É a imagem de promoção? Exatamente. Você entra no Prime Video, essa é a capa. Então, a imagem é essa, a imagem já está posta. A imagem de promoção, a imagem de Mad Max é igual. Deixa eu mandar aqui para o grupo. Aqui, aqui, Pedro meteu aí e não é considerado spoiler, já que é a imagem promocional. Então, deixa eu colocar aqui um segundo. Aqui, Faguinho, ó, que mais cedo, pronto. Mas ela tem outras referências também. Várias, mas dá uma olhada, Pedro, para ver assim, para você ver se não parece. Não achei um ângulo tão igual, não. Eu perdi até um pouquinho, mas achei parecido. Vocês sabem se é uma minissérie? É essa? É, eu não sei se vai ter continuidade, porque eu também não terminei ainda, né? Mas, veja, o cara amarrado no carro, até a roupa dos, até a roupa da turma do Mad Max, preta, com capuz, no deserto. Não parece, não? Parece, parece. Com certeza fez pilavos. Total. Porra, vem aí. Você tem como colocar as duas, um do lado da outra aí, mas se tiver... Quantos episódios são? São oito. Oito episódios. Eu terminei o terceiro, né? O terceiro foi o que eu achei um pouquinho mal montado, assim. Eles pegaram várias coisas que são importantes para o transcorrer do episódio, mas eu achei que ficou uma coisa muito... essa cena, depois dessa cena, não ficou aquela coisa tão bem orgânica como foi o primeiro e segundo episódio, sabe? Que a coisa vai crescendo. Mas as cenas de ação são muito bem feitas, a qualidade é muito boa, qualidade de som, qualidade de direção mesmo, de cena, sabe? De bala, de não sei o quê e tal, muito bem feita. Mas a história é bem simples, a história desse cara, que é o Baldo, que ele é de São Paulo, e aí... Ele é tratado como o Ceará, né? O interior, eu achei que... É. E aí... Não falou exatamente o dinheiro, mas seria o Ceará. Ele mora em São Paulo, ele acabou de ser demitido do banco onde ele trabalhava, e aí ele não tem dinheiro, o pai dele está hospitalizado, e ele precisa de dinheiro para pagar que o pai se recupere. E aí ele tem um terreno que é no Ceará, numa cidade fictícia, chamada Cratará, e nessa cidade ele só vai conseguir vender esse terreno para o banco se as irmãs aceitarem também. E aí... Essa é a premissa. Essa é a premissa, a premissa da série, e aí tem um grupo, né? O nome é... Veja só, o nome é o que a gente falou. O nome é muito auto-explicativo, assim. É. Não tem como ser mais óbvio. Cangaço, um ovo. Sim. Tem uma pegada de Breaking Bad aí, não tem? Tem também, era isso que eu ia falar. Eu não achei, não achei não. Achei não. Eu estou falando que o Minhoca acabou de relatar. Não, mas é que está. Não, não, não. Eu não achei não, não achei não. Ela tem. Você vai ver, Casco. Você vai ver mais episódios. Se ele não entra para o crime para poder conseguir o dinheiro da... Isso, exatamente. É a mesma coisa, pô. Veja só. E tem até, não só a questão de ser que o Asso está falando, até mesmo de, da própria maneira como Breaking Bad era feita. Tem uma coisa bem parecida também que eles fazem nessa série que eu achei parecida. Eu não vou... Minhoca contou um pouquinho mais aí, eu não vou falar. Mas quando a gente for colocar, eu vou lembrar disso, de traçar o paralelo do Breaking Bad, e eu vou falar que... do porquê que, para mim, é muito óbvio, desde já, de que não é muito, não tem a relação com o Breaking Bad, não faria muito sentido, pegando o que era Walter White e o que é o baldo vaqueiro. É, o baldo vaqueiro. E o outro detalhe também... Isso que o Minhoca falou mesmo, assim, do patente do crime... Então, mas aí está, eu não vou falar. Eu vou respeitar, vou respeitar o acordo coletivo aqui. Mas aí, para não... Para não falar mais da história, eu só falei mesmo a premissa, do que contar a série. Mas uma coisa que é muito bem feita. É uma obra muito nordestina. Assim, eu estava vendo, lendo sobre... Não tem atores conhecidos, praticamente. Por exemplo, Hermila Guedes, que fez O Céu de Sueli, e acho que fez algumas coisas na Globo e tal. Talvez seja mais conhecida, assim, dentre os atores que estão... Isso é sempre algo bom, viu? Isso é sempre algo bom. Pois é. E é um elenco muito bom. Eu acho que o pai dele é mais conhecido do que ela. É, e o pai dele também. Só que era aquele personagem bem... Como é que fala? Marginal, né? Nos filmes, assim, na ideia de... Não era um personagem protagonista, era um personagem bem figurante. Secundário. Secundário. É, bem secundário mesmo. Mas a trilha sonora é muito boa. Então, tem Chico Science, tem Fagner. É toda nordestina, assim, sabe? E ele retrata muito bem o que é parte do interior do Nordeste. Não é o que é o interior do Nordeste. Tem Fagner e Mioca. Eu vou começar a ver hoje, então. É onde que está isso? Prime Video. Prime Video. Basicamente, ela é uma série de ação. Ela é uma série de ação. Tem um drama ali, mas ela é uma série de ação. E vai contando a história desse cara. Eu estava vendo alguma coisa no pré-em que eu não me recordo. E aí fica gravado a configuração que você colocou. Legenda, áudio. Aí, na hora que eu comecei a assistir, a primeira cena... Mas é a primeira cena mesmo. Aí, a menina pergunta, onde está ele? Só que isso... Isso no sertão miserável. Aí, foi assim. Where is he? Aí, eu olhei assim para a tela. Eu disse... Oxi, meu irmão. Foi assim... Até me dar conta do porquê, né? Eu olhei para a tela. Eu disse que nada a ver nunca é. Aí, quando ela meteu a legenda, falou a segunda frase. Aí, eu meti em pausa. Não, peraí, peraí. Isso aí. Eu não estou preparado para isso, não. A galera fez um filme no sertão falar de inglês até eu me dar conta de que... Exatamente. Eu disse, porra, que loucura é essa? Aí, eu disse, não. Aí, eu estava configurado na legenda em inglês, com... Desculpa, com áudio em inglês e com legenda em português. Mas, achei, assim, muito doido. Porque eu... Às vezes, quando o cara está tão, assim, perdido, que o cara nem acha que está... O óbvio é que está errado. Mas, eu pensei... A primeira coisa que eu pensei, eu disse, porra, é em inglês esse negócio? Agora, próxima coisa, Cássio. Eu acho que eu nunca assisti nenhum filme, nenhuma série que é em português e assisti com áudio. Mas, é o Wesley? Aí, meteu logo... Acho que eu nunca vi com áudio. Série de quê? Tu não viu como? Um filme em português. É meio óbvio que eu nunca vi, mas... Um filme brasileiro com uma legenda estrangeira, com áudio estrangeiro, está falando? Com áudio estrangeiro. E é muito disso com as novelas da Globo, estava assim, toda mulher de areia dublada na Rússia, dublada na Polônia. Era maluquice também. Mas, quando eu vejo alguns animes que eu gosto, eu mesmo não conseguindo basicamente nenhuma palavra, com o tempo o cara escacha, arigato, sabe? Aquele negócio assim. Mas, assim, para buscar tirando isso, eu deixo no áudio japonês, Eu não boto o português, não. Deixo áudio japonês e legendado. É, eu sempre vejo no legendado. Aliás, vou até fazer uma indicação. Porém, mais entre... A gente não vai usar aquela nossa lista de filmes de sério, mas vou indicar um filme que eu gostei muito e revi, que é um filme dinamarquês, que é A Pior Pessoa do Mundo, que é... Esse filme eu gostei. Está lá no... É Star Plus? Não, está no Prime, acho que é no Prime. É a pior pessoa do mundo? A pior pessoa do mundo. A pior pessoa do mundo. É desse... Eu lembrei também uma coisa importante. Hoje é dia 23, portanto, sai a segunda temporada de The Bear. Ah, é verdade. Anunciou já. Já está liberado no Star Plus. Vou buscar demais também. E vai sair... Sabe o quê? Hoje também vai sair A Soca. A gente estava falando aqui de Star Wars. Vai entrar... Começa o primeiro episódio de A Soca de... Acabou a greve lá? Acabou aquela greve? Não, acabou não. Não, mas já estava feita. Já estava... Estão lançando o que... É, todas as produções que já estavam feitas. as campanhas de lançamento, né? Mas... Isso. Tipo, Bruna Marquezine. Não pegou... Não pegou muita coisa, né? É o que eu tivesse participado. É mais importante. A gente já falou sobre isso aqui. É importante. Porque... Principalmente nos Estados Unidos, pô. Porque há algum tipo de mobilização. Algum tipo de mobilização sindical naquele país. Pelo amor de Deus. Eu ouvi também falar que semana que vem está para sair Barbie já nos estremes. É, eu não sei. Eu não achei. Eu sei que está chegando aí Gran Turismo, né? Que é... Acho que é... Ou já chegou. Não sei. Mas está no cinema, pô. Já está no cinema? Eu não vi, né? Não, eu estou muito animado. Mas eu vi uma crítica hoje do Gran Turismo. Eu não estou muito animado, não. Tem uma polêmica bem pesada nesse filme aí. Bem pesada. A questão de uma escolha aí narrativa de filme. Porque o filme, ele... Eu não sei se vocês estão ligados nessa produção do Gran Turismo. Ela... Baseada no jogo, né? Mas no jogo é mais a base da... Assim... Visualmente, né? Visualmente, jogo de câmera, ele vai para o lado do jogo. Mas o filme tem que ter sua história, né? Aí eles pegaram lá uma história baseada em fatos reais. E... E o personagem lá... Eu não sei se isso é um spoiler. Mas enfim. O personagem tem um... Uma parte do arco do personagem que... Ele começa em 2011 a correr. Quando chega em 2015, tem um acidente em uma corrida que ele está disputando e uma pessoa morre. E... Isso foi muito repercutido na época. E acontece que o filme trouxe isso para o momento que ele está na parte da aprendizagem. E essa parte da morte ficou como um exemplo de aprendizagem no filme. E está sendo massacrado lá nos Estados Unidos por causa disso. Porque... Tirou a morte da... Do telespectador lá. Que foi uma pessoa da plateia lá. Da... Aqui em bancada, né? que morreu. Tirou para... Para a bobagem, né? Tirou para... Um apoio ao personagem. Quando, na verdade, aquilo ali foi no... No... No momento mais alto da carreira dele. Não no começo. Eu não estou ligado não nessa história aí. Qual é aquele filme? Tem um superchat aqui que a gente recebeu de Bruno Lindoso. É... A prota aqui, ó. Vai voltar no tema rapidinho, mas só para a gente também não deixar de ler aqui no superchat quem a gente recebeu, tá? Só uma dica, né? HBO Max tem um universo animado da DC baseado nos 9,52. São 16 filmes interligados... São 16 filmes animados interligados fazendo um universo incrível. Muito melhor que a tentativa da DC nos Live X. Os 9,52 é um... É um período de produção da Marvel que ela reduz os multiversos dela a uma quantidade significativamente menor a quantidade de heróis também. E, enfim... Aí é referência a esse universo. Por sinal, tem uma coletânea do Superman, dos 9,52, que é muito boa. Eu percebi que lá do HBO Max tem muito conteúdo animado. Obrigado, Bruno Lindoso. Obrigado pela mensagem. Eu estava lembrando que o Arthur disse que teve uma treta lá em Hollywood. Teve uma recente também que é com a Sandra Buller aqui. Não sei se vocês viram. Eu vi. É aquele filme Um Sonho Impossível, né? Você lembra? Que é um jogador... A história do... Michael Boy. É, o Michael Boy. E aí o cara... Ele disse que agora, umas semanas atrás, que tudo que foi contado ali no filme não é a verdade. Que, na verdade, eles não adotaram e tal. E aí agora, anos depois, a família que se beneficiou dessa história... Não é que tudo foi uma mentira. É que, em certo momento, houve uma forçada de barra muito esperando que isso fosse ser utilizado pelo mercado posteriormente. Ia ser feito uma obra, ia ser vendido os direitos. Então, é meio que houve uma forçada de barra. Até porque, até a questão, Minhoca, do adotar não dava para adotar. Então, veja, o ponto não é esse. Porque, se adotasse, parece que ele perdia a bolsa que ele tinha de carreira de futebol americano. Tinha uma questão dessa. Mas, obviamente, não foi do jeito que foi colocado no filme. no final das contas, aí é o que Minhoca está tentando trazer. A discussão é para tentar tirar o Oscar de Souda Boi. O que para mim não faz nenhum sentido nenhum. O Oscar de roteiro, se fosse... Faria algum debate, mas a atuação, pô. Mas é, pô. A polêmica não é nem o cara. Não, tudo bem. A polêmica é a coisa. Ela foi... Ela foi... Assim, se a gente foi enganado, ela também foi. Naquela época, né? Ou não, pô. Ou não. Ela pode ter escrito o roteiro. Ela pode ter escrito esse roteiro na... Não, veja. O que eu quero dizer é o seguinte, Minhoca. Ela pode ter escrito o roteiro mudando para adaptar para um drama, um filme, e ela interpretou. A personagem, ela não pode perder o Oscar pela interpretação. Mas é porque o debate é baseado nisso. Porque, na época, ela ganha esse Oscar por conta da história real. Entendeu? Porque é tipo assim, pô, essa mulher... Como qualquer filme baseado em fatos reais vai ter esse peso. Ela ganharam. Ela ganhou. Desde que aconteceu, entendeu? A questão é que... Não, meu. Eu acho que ela ganhou pela interpretação. Não. Eu acho que ela ganhou muito por conta da história, pô. Muito, muito por conta da história. Era um Oscar bait. Era um Oscar bait. Era um Oscar bait. É isso que Minhoca está querendo dizer. É, exatamente. Era um Oscar bait. Assim, aquele papelzinho feito para ganhar o Oscar. Ela não era pra falar. Era o que ia falar desse tipo, ah, a história não é igual. Caralho, velho. É um filme que foi feito para a Hollywood. Entrou um chifre do Oscar. Claro que a história não é igual. Óbvio que a história não é igual. Não, mas... A gente está dizendo que a história é igual. Ele está dizendo que teve uma distorção ali que a verdade não era aquela maravilha. Não, ele está dizendo que hoje está sendo enganado. Que a família ficou rica com o dinheiro das obras do filme. Ele não viu nenhum centavo. Ah, entendi. Entendeu. A história dá uma pesada. Perceba, Celso. Se você tivesse olhando a história de mito, do mito, numa perspectiva positiva, você, tipo assim, está contando a história errado. Eu sei o que foi a verdade. Entendeu? Não, eu entendi. Eu entendi. Só que muitas pessoas se enganavam contra essa história. Não, porque quando você falou que a polêmica seria tirar o Oscar de Sandra Bullock, eu estou dizendo, velho, não faz sentido. Ela interpretou a parada ali. Ela não ganhou o Oscar pela história. Ela ganhou o Oscar pela interpretação dela daquela história. Eu acho que é o Luiz e Oscar, né? Eu acho que é o Luiz e Oscar. Eu acho que é o Luiz e Oscar. Não, o que eu ia falar é que o Luiz e o Luiz e o Luiz ganhou o Oscar, que eu considero bem o Oscar bait, assim. Eu acho a atuação do Luiz e o Luiz e o Luiz bem ok, assim, tal qual ele fez da maioria. Mas veja só, aí a gente vai entrar na discussão do quê? Porque a maioria, assim, a maioria eu acho que é forte mais, mas alguns atores ganham por isso, pô. Ganha pro lobby, ganha por fazer um filme de Oscar B. O Oscar é um lobby, né? O Oscar é como se fosse uma eleição. Uma eleição. Exato. É aquela questão até que eu te falei aqui em outro H Menor, que eu não gosto daquele filme que só concorre com o melhor ator ou melhor atriz. Eu já sei que o filme é fraco. Eu acho isso foda também. Eu já sei que o filme é fraco. Só estão lá na indicaçãozinha, ponto. O filme tem que ser bom, porra. Mas às vezes a atuação é um bom. Às vezes tudo bem, mas ok. Mas é não, é porque fica muito preso a... É muito forte, por exemplo, geralmente em filmes biográficos tem muito isso de concorrer a Oscar, né? Sim, é. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Mas, pô, às vezes, não é porque a atuação... Assim, a atuação é boa. Não é porque passa tanto tempo de tela, é tanta oportunidade que a pessoa tem para aparecer. É alguma coisa interessante para acabar com a gente. A teoria de tudo é um filme que me incomodou. Me incomodou. O cara faz bem o Stephen Hawking? Pô, sensacional, pô. O cara... Mas eu prefiro mil vezes, porque naquele ano quem concorreu mais foi o... O Comberbat, né? Que ele fazia lá o Turing. E eu acho que... do Queen, porra, horrível aquele filme ali, o cara lá ganhando... Ele chegou a ganhar? O cara ganhou. O filme Malek foi... Ganhou. Nada a ver com o Malek. É o Malek lá. Olha, concorreu a Oscar de melhor ator, melhor atriz e não concorreu a mais nada. é tipo... Irmão, bota um vestido. Tem um... Melhor som, né? O melhor... Tem um prêmio que é para a roupa. Por isso, por isso que se fala que o Silêncio dos Inocentes é tão famoso, porque é outro filme que ganhou. Melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, melhor filme e melhor roteiro. Esse é o contrário. Esse, cara, esse porra... Não é por isso que esse filme seja ruim. Tipo, os caras... Mas, por exemplo... Esse agora não ganhou também, não? Quebrou? Igualou o recorde? Não. Ele ganhou... Ele ganhou atriz com o Advant, ator com o Advant, atriz, melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro. Mas não ganhou. Eu estou falando principal. Ator principal, atriz principal, diretor, roteiro e filme. Não. Ele não concorreu ao ator principal. Ele ganhou ator com o Advant, que é exatamente... Eu acho que continua ainda. Tem alguns tabus bem longos, né? Tipo, a última vez que algum filme preto e branco tinha vencido, tinha sido lá década de uns 30, aí o artista ganhou. Não, na verdade, tinha sido a lista de Schindler. Eu acho que era a lista de Schindler e o... Será que é um ator não inglês? O outro tabu, que é o cara era o francês, né? O cara que ganhou pelo filme do artista. Ah, não, não, não. Cinema Mudo. Porque acho que Cinema Mudo entregava Oscar também. Ou estou viajando na Maunesse, velho. Aí eu já não leio. Não me recuo. Enfim, vou... A lista... A lista... A lista... Vamos encaminhar daqui. A lista de Schindler é tão sensacional que o filme é preto e branco que eu acho que com 20 minutos de filme você esquece que o filme é preto e branco. É foda mesmo. Né? A lista de Schindler é foda. É Ralfaz. Botando pra foder, né? É Ralfaz, né? É isso. É. Se não for ele, é o irmão, né? Se não for ele, se não for ele, é... é... eu vou... É, eu... Não é? Parece, parece, parece. E aí, finalmente, alguém fez esse filme. Eles são irmãos. Um é Zeus e outro é o... Hatch, em Ataque dos Titãs. Eles são irmãos no filme. Demoraram muito pra fazer isso. Galera, vamos caminhando aqui pro fim, tá? Queria agradecer demais a participação de todos e agradecer a companhia de vocês aqui no chat, tá? Obrigado demais. Voltamos quinta-feira, Celso. Bora. Fala mais. Voltamos quinta-feira. Voltamos quinta-feira. Quando eu digo voltamos, eu podcasto, hein? Quem vai me devolver? Eu volto na sexta. Provavelmente. Não vai, né? Mas, assim, quinta-feira, nós do podcast voltamos na Fortaleza contra a América pelas quartas e final da Sul-Americana. Na sexta, com o jogo do esporte que foi tonto, que já vai entrar um pouco mais pressionado porque os jogos da rodada estão... O Juventude ganhou. O... O Criciúma e Juventude... Nove e meia de novo, né? Como é? Nove e meia de novo, né? É. É o horário clássico. Isso aí é segunda divisão. Segunda divisão. A gente não tem quarta-feira. Sábado volta, obviamente, com a rodada final da terceira divisão. Domingo tem normal. Esses próximos dias só não tem amanhã. Amanhã é dia libertador, secar quem você quiser, torcer para quem você quiser. Então, vai lá para o Tibuqueste que amanhã tem Tibuqueste. Vai ter Tibuqueste a semana inteira. É nervoso. A gente está aproveitando porque pode ficar de férias, né? Para o resto do ano, né? Então, vamos fazer logo. Mas, olha só. Mas as férias da terceira divisão são diferentes. É, mais muito tempo ainda. Imagina se estivesse tendo coral cast. A gente está em agosto, meu carasco. A gente está em agosto. Não é finalzinho de outubro, não. É agosto, meu amigo. Agosto é pesado. É foda. Setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente vai ter que fazer um rodízio da turma do Tibuqueste por aqui, pela Gabenão. Mas não vai faltar assunto, não. Vamos começar a eclodir as safas por aí, pelo amor de Deus. Eclodir, prestreza, hoje foi foda. O dicionário que o Celso não sei ter prestreza, meu amigo. Começamos com prestreza. 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 Então, falei certo. Prestreza, tinha falado certo. Não, não tenho o segundo L. Prestreza. Prestreza, de presteza a eclodir. Hoje foi, eu estava com destreza. Mas confunde bem, pô. E veja, de um e dez da manhã, confunde. Vamos eclodir esse final agora. Vamos eclodir esse final. Com prestreza. Um forte abraço. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau.